Eu vou ter certeza, mano. É... Deixa eu começar. Salve, rapaziada. Firmeza. Começando mais um canal do Sei Lá. Mano, hoje, com a nossa presença ilustre, mano. O cara que dá muitos gastos pra gente porque tem que pagar o dobro pra ter o podcast do cara no ar. E é isso aí, mano. João Maceta aqui com nós de novo. Mais uma vez, novamente. Mais uma vez, gerando gastos. E essa é a cara dele pra quem não conseguiu ver o cara. Se você não conseguir ver o cara ainda, ele tá lá no nosso Instagram. A gente colocou no Sei Lá podcast. E a gente vai postar uma foto com a galera aqui que veio aqui pro podcast de hoje. É isso aí. É, ué. Mas, mano, esse é o João. O cara que fez o podcast número menos um. Tá ligado que foi aqui de teste? Que a gente só ligou as câmeras. Ele só ligou os microfones e começou a gravar. Só pra ver no que dá. Só que a primeira coisa, mano. Como que fala o seu nome? Masqueto. Masqueto. É, assim que fala. Eu achei que era maceta. Masqueto. Mas como é que escreve? M-A-S-C-H-E-T-O. Pode ir, pô. Só pra ficar registrado aqui quando for postar. Os caras que vão postar saberem como escrevem. É bom pro Pedro não lembrar. Que o nome do cara é foda, tá ligado? E dessa vez muito mais confortável do que da primeira. Muito mais. Muito mais à vontade. Como se três câmeras? Mesmo com três câmeras. É. Ah, então tá suave, Zé. Acho que você não se sentiu confortável, não. Se você tá sentindo bem, é isso que importa. Porque eu lembro que no primeiro podcast... Mano, é audível, tá ligado? Dá pra você ouvir quando... Tipo, o cara tá nervoso. Nosso primeiro podcast, tá ligado? A gente fica tipo meio... Sim. Mas mano, na real, usou três câmeras e nós tá tranquilão. Não, tá suave, cara. Trocamos ideia o dia inteiro. Esse já é o segundo podcast que a gente grava no dia. Tô me sentindo super busy. Super ocupado. Uma sensação boa. Uma sensação boa, mano. Um dia produtivo. Foi um dia produtivo. Amanhã que o pau quebra, Zé. Nossa, amanhã eu quero isso ouvir, né? A história é que o editor vai editar, tá ligado? O editor acorda às três e meia e começa a ter três e meia do outro dia. E sabe quando quem vai receber pra fazer tudo isso aí, mano? Ah, mano. Com certeza nada, Zé. Mas vai valer na pena lá no futuro. Com certeza. Mano, Joãozinho, vamos lá, vamos lá. Mano, é um bagulho que eu queria muito trocar ideia com você. Que a gente pouco falou no último episódio. Eu queria falar sobre veganismo. E várias outras paradas que nós vamos eventualmente acabar falando, tá ligado? Sim, sim. Mano, como você virou vegano? Mano, isso é interessante porque eu era um carnista imundo. Ah, que isso. Carnivro imundo. Imundo, tá ligado. Isso é louco. Brincadeira, eu não tenho nada contra isso, não. Mas eu comia muita carne. Sempre comi, desde sempre. Você era o cara do churrascão que adorava. Eu era o cara do churrasco. Quando eu tava na escola, tinha um rolê que a gente fazia, que era churras do masqueto, o nome. Mentira. Cala a boca. Eu juro pra vocês, eu vim fazer o churrasco. Ele era o popular da galera. Mentira, mano. O churras do mosquito. Sem zoeira. Olha onde eu cheguei. Mas mano, tipo, o que rolou aqui? O que rolou foi que, depois que eu entrei na faculdade, eu comecei... Eu tive contato com o veganismo e com o vegetarianismo. Eu tinha pessoas próximas a mim e foi o meu primeiro contato ali, né? Contato você diz com pessoas. É, com pessoas e com o vegetarianismo de fato. Até então eu nem tinha muita noção de como funcionava ou o que era, né? A gente nunca... Não dá muito ouvido, velho. É normal. Mas eu me tornei vegano depois que eu vim pra Austrália, no meu quarto mês de Austrália. É mesmo? É, muito fé. Isso. Eu tava na city, andando, tava eu e o meu cunhado na city e tava tendo um... como pode dizer? Um movimento... Uma manifestação. Uma manifestação lá. Puta, tô ligado, tô ligado. E tinha várias pessoas com várias TVs e... É, isso rola bastante. Uma galera, isso. Um puta de um movimento irado. E... Uma das mulheres lá parou pra trocar essa ideia comigo e meio que me desafiou a ficar 22 dias sem nada de conteúdo animal. Por que especificamente 22, mano? Porque o tempo de 21 dias é o tempo que o ser humano leva pra criar um hábito na vida dele, tá ligado? Então, por exemplo, se tu quiser fazer qualquer coisa na sua vida... Cara, cada um de você tirou isso, velho. Isso é real. Cidade estatística. Cidade estatística. Cidade estatística. Cidade estatística, não. Não sabia disso. Se tu quiser fazer qualquer coisa na sua vida. Se quiser ir pra academia, falar inglês, aprender um hábito, você tem que fazer isso por 21 dias, que até o seu cérebro você tá como se fosse um hábito. Porra, f... Tudo fez muito mais sentido agora, né? Exatamente isso. É sério. Mind blowing, mano. É, e... E aí eu... E aqui, antes disso, eu tinha feito amizades veganas. Várias pessoas. Conheci várias pessoas veganas e eles estavam ali no meu âmbito, né? Eu tava convivendo com eles. Sim. E depois que essa moça me desafiou, eu falei, não, é isso aí, eu vou fazer... Mas pera, você tinha amigos veganos? Alguém da família? Quem era vegana aqui? Aqui, sim, sim. Quem era vegana aqui? A Gil. Seus parceiros? É, meus parceiros. Você não vai conhecer? A Gabi, umas outras pessoas. E... Quando eu decidi fazer, daí eu falei com a Giovana. Salve, Giovana. E ela foi comigo no mercado, me ajudou a fazer as compras. A primeira compra que eu fiz. E eu comecei isso e depois desses 22 dias, foi natural, eu continuei. E é isso, tô aqui até agora. Mantendo já faz quase dois anos. Em abril vai fazer dois anos já. Jesus Cristo. Então faz dois anos que você não tem um erro com veganismo. Não, erros acontecem. Não, mas assim, erros... Mas depende. O que é um erro, tá ligado? É difícil você falar que é um erro, né? Porque eu enxergo o veganismo ou qualquer outra escolha que você vai fazer na sua vida de uma forma... É um bagulho bem pessoal. Então quer dizer que se tu faz uma dieta... Eu não posso falar que se uma outra pessoa se diz vegana e ela deu um escorregão, ela comeu carne ou whatever, eu não vou apontar o dedo pra ela e falar que ela errou. Eu não tenho... Eu não me sinto confortável pra isso. Aham, justo. E erros podem acontecer do tipo, você comprar um produto achando que é e não ser, pode ter leite. Isso já aconteceu muito comigo, eu até falei no último que você tá lendo, às vezes passa despercebido, esse tipo de coisa acontece. E faz parte. É sempre uma construção, né? Mas tipo, quando eu disse erros, eu tava querendo dizer que você falou, puta, que vontade de comer um queijo grelhado, tá ligado? Eu não sei, qualquer coisa. Qualquer coisa. Você teve essa fase, mano? Pra ser sincero, não. Foi bem interessante porque eu não passei pelo... Muitas pessoas passam pelo vegetarianismo primeiro, né? Começam aos poucos, começam a cortar, mas eu decidi dar o clique e virar a chave de uma vez só porque eu sentia que eu não ia conseguir se eu quisesse mudar aos poucos. Eu senti que pra mim, uma decisão pessoal precisava ser uma virada bruta. E foi o que aconteceu. E você do nada falou, deu, acabou, pronto. Eu digo que é tipo virar uma chave, sabe? E depois de tantos anos, depois de tanto tempo, vai fazer dois anos, hoje em dia eu... Pra ser sincero, eu já nem tenho mais vontade, velho. Com certeza, foi o que eu pensava. Eu não tenho essa fita de nojo e... Tanto que eu sempre tô com meus amigos, meus amigos comem carne, a maioria deles, eu não tenho problema nenhum com isso. Você continua abraçando eles e tendo no mesmo ambiente queijo. Com certeza, e vou continuar. Mas vontade, não. Não tenho mais. Tu acha aquelas pessoas que, tipo assim, que elas comem... Elas não gostam de nem comer a carne que foi... Nem comer a parada que foi cortada, onde teve carne, tá ligado? Ou com a mesma faca, alguma coisa assim. Tu acha que isso aí é nojo? É tipo assim, uma coisa que a pessoa, ela não aceita de jeito nenhum, tá ligado? Qual que é a brisa? São escolhas, mano. É como eu disse, é muito pessoal. Tem gente que não aceita. E... E é compreensível, sei lá. Você vai cortar a carne lá, tinha sangue, porra. Você vai cortar o bagulho do cara que não come. Ah, exato. Tá ligado? Mas você consegue entender o porquê não. Isso é sacanagem. É sacanagem. Mas, tipo, por exemplo, o Pedro, ele... Lembra aquele cara indiano que morava com você? O... O... O Dave. O Dave. Mano, o Dave, por exemplo, ele tinha a própria panela dele. A panela do vegano, tá ligado? A panela vegana dele, que ele não misturava as panelas dele com a dos outros, tá ligado? Mas o ponto dele tinha... Tinha até um certo ponto em relação à religião dele, não? É religioso, é religioso. É religioso. Não é que ele não comia carne vermelha. Acho que eu abri assim, né? É, eu acho que ele... Não tenho certeza, eu não lembro, né? Eu não lembro direito, eu não lembro direito. Mas o bichão aí tinha uma panela pra isso, é real. E, tipo, eu não sei se exagero, porque veganismo pra mim é um princípio, tá ligado? Que você segue de, por exemplo, eu sou contra matar os animais, não vou comer a carne deles e eu quero que eles sejam protegidos. Mas quando o cara, ele fala, mano, eu não quero que você faça, sei lá, o meu brócolis na mesma panela que você acabou de fritar um tibone, tá ligado? Eu não quero que você faça isso, porque eu não quero que essas coisas se misturem. Mas, mano, a panela já tá lavada, tá ligado? Já foi, tipo, qual que é o seu princípio, tá ligado? O que que essa pessoa tá seguindo, saco? Não tô falando você, mas, tipo, o que que essa pessoa tá seguindo, tá ligado? É, é complexo. Tipo... Pra mim, eu não tenho problema nenhum com isso. Tá lavado, tá lavado. Tá lavado, tá lavado. Eu acho que é suave, assim, tá ligado? Não, acredito eu que sim, mas, sei lá, não posso afirmar por todos, né? Mas, tipo assim, quando você acha que alguém bota fé em fazer, tipo, uma dieta vegana, tu acha que ela... Se ela comia carne, igual você, ela comeia bastante carne, aí do nada ela vai lá e para de comer carne, você acha que o corpo reage de um jeito negativo ou não? Pode reagir, pode reagir, porque seu corpo tá acostumado, né? Sim, exatamente. A carne todo dia. Aham. Aí do nada tu vai e corta... Tanto que eu conheço pessoas que já tentaram cortar, já tiveram tempo sem, mas o corpo não respondeu bem e essas pessoas tiveram que voltar a comer carne de novo ou voltar a consumir alguma coisa do tipo e... E é isso. De preferência, é muito bom você ter um acompanhamento médico, né? Isso é fácil agora. Vamos ser realistas. Mano, a minha amiga, ela tem uma amiga dela que ela falou que era vegana. Mano, tipo, eu esqueci exatamente o que ela falou, mas é tipo um flex vegan, tá ligado? Que ela pode... Ela tava fazendo uma dieta meio... Que ela é vegana, tá ligado? Mas aí se ela desse uma vontadezinha, ela ia comer, sei lá, um... Um molho gravy, tá ligado? Tá ligado? Aquele molho de carne e tal. Tipo, ela tinha essas paradas assim, tá ligado? Só que, mano, minha menina ficava puta. Ela falava, mano, qual que é o seu princípio? Qual que é a sua visão? Às vezes você gosta, às vezes você não gosta, tá ligado? Tá ligado? É um ou outro, mas tudo ou nada. Então, tipo... Mano, acho que tem vários jeitos, tá ligado? Tem vários olhares pra ver uma parada, saca? Sim, sim. E... Ô, Zé, mas você é vegano a ponto de não usar roupa que vende animal? Eu sou vegano, é. Ah, sim, sim. Nada aqui, tipo, lã, essas paradas? O que eu penso é... Eu sou contra como a indústria funciona hoje em dia. Porque é uma matança em massa, é um bagulho absurdo, mano. É um bagulho absurdo. O leite que vocês tomam tem sangue, tem pus. Caralho. Tá ligado? É um bagulho nojento. O leite que vocês tomam? Esses bagulhos de leite, hoje em dia eu já não consigo mais tomar leite, mano. É sério, Zé? Leite é um bagulho que não desce, mano. Tu não toma um sucrilizão com leite, mano? Não é bom, mano. Eu já tive... O caso de eu experimentar leite sem querer também aconteceu. Uma vez quando eu comprei um cappuccino lá, um café, com... Enfim. Puta que vida. Veio leite e, mano, não tava bom. E você toma aqueles leites de soja, de almoz? Sim, sim, sim. Leite de água com... Tem leite de tudo, mano. Qualquer porra dá pra fazer leite, velho. É bem louco, mano. Tem leite de arroz, de almoz. E é um leite gostoso. Por exemplo, o que a gente usa aqui em casa é o leite de soja, tá ligado? Pra fazer as comidas. Eu gosto. Ou pra tomar... Mano, eu acho que é o melhor. É o melhor que tem, Zé. Eu gosto. Eu gosto do leite de soja. Bastante. Eu tô te fazendo essas perguntas, mano. Porque, na real, eu também... Eu tô afim de tentar, tá ligado? Ser vegano. Só que, mano, eu acho que eu devia tentar mais. E, tipo, por exemplo, eu tava falando com a minha mina. Mano, eu quero ser vegano, mas se veganismo é o que a gente tá comendo, eu não quero fazer. Porque, por exemplo, a gente come nhoque com molho de tomate, tá ligado? Academia proteína, mano. Tá ligado? Eu faço academia, eu gosto de proteína, porra. Sim. E aí, beleza. Ah, pega lentilha, pega isso, pega aquilo. Beleza. Tá bom. Só que... Se eu for fazer isso, eu quero ter um profissional comigo, tá ligado? E, por exemplo, ela vai lá e faz um... Aí depois a gente termina isso, vai lá e já come um brownie com sorvete vegano. Porra, é tudo vegano, tá ligado? Mas e aí, é saudável de fato? Tá ligado? Não é porque é vegano que é saudável. Exato, exato, exato. Então, tipo, se é pra fazer minha dieta e ser vegano assim, eu não quero. Então, mano, eu vou... Realmente eu tô a fim de fazer um plano direitinho, tá ligado? Conversar com o médico, falar assim, mano, me passa uma dieta pra eu começar gradativamente. Porque... Ou talvez começar de uma vez, eu não sei. E até talvez pra te incentivar, eu... Tem algumas pessoas... Tem várias pessoas, né? Mas tem vários Instagrams e etc. Que são pessoas que são veganas e treinam e são desse seu mundo, tá ligado? E implicam... E vivem o veganismo dessa forma. Você já assistiu Game Changes? Não. Não? Não. Mano, é muito bom. Eu já troquei ideia disso com você, mano. É um documentário... O documentário é assim, eu sei. Mano, o Arnold Schwarzenegger falava, mano, se eu tivesse começado o veganismo na época que eu tava no hype, mano, eu estaria completamente diferente hoje e teria sido a melhor decisão da minha vida. Porque hoje, ele é vegano, o Arnold Schwarzenegger, tá ligado? Você sabe quanto tempo? Que ele é vegano? É. Mano, não tenho certeza. Porque eu nem sabia, eu vou ser sincero, eu nem sabia. É, ele é vegano. Eu não tenho certeza quanto tempo ele é não, mano. Mas... E mano, teve atletas, mano, que tava aqui, ó, no Olympic Park, mano, atleta de pontas, é. Falou, mano, eu só me tornei a pessoa que eu sou hoje depois que eu comecei o veganismo. E mano, eu queria o veganismo não porque eu amo o mundo, ainda não é esse princípio, tá ligado? Tipo, é muito lindo, mano, mas o princípio pra eu querer mudar não é, tipo, porque eu amo os animais, essas paradas, eu gosto deles, tá ligado? Mas ainda não é isso. O fato que eu quero ser veganismo é por performance, mano. Eu quero ver o quanto o meu corpo pode melhorar com o veganismo. E mano, não necessariamente tem que ser esse o motivo, velho. Se for por performance, tá ótimo, mano. Tá bom já. E você fazendo por você, tá fazendo pelo todo o resto. Bastante gente, por favor. As pessoas se tornam veganas ou vegetarianas por fatores diferentes. E isso não implica o resultado. Mas, por exemplo, quando a gente falou do bagulho de ter acompanhamento médico, eu acho que é muito importante porque a gente tinha uma amiga que ela era vegetariana, tá ligado? Ela realmente resistiu a mudar, porque ela não procura nenhum acompanhamento médico, tá ligado? Só que ela já tinha... Ela começou a comer muito carboidrato, tá ligado? E tipo assim, quando você come muito carboidrato, você insulina vai lá em cima, tá ligado? E pra quem tem algum... Tipo assim, ela tinha... As famílias dela tinham algum problema de diabetes, tá ligado? Puta. Aí ela meio que acabou, tipo assim, tendo que parar de ser vegetariana, porque ela não sabia o que tava fazendo, tá? Ela tá comendo, ingerindo muito carboidrato, tá ligado? E tipo assim, fazendo com que ela passasse mal, a pressão caísse direto, tá ligado? Então eu acho que isso que, tipo assim, a pessoa tem que estar atenta, tá ligado? Pode falar que é a mina, hein? Ah, mano, é a disse, caralho. Só velhice. É a disse, mano. Só velhice. Hoje em dia eu tomo multivitamínico e eu tomo B12 também. Mas você toma porque isso foi prescrito ou porque você acha que seria conveniente? Não, não, não foi prescrito, mas eu fui atrás de informação, né? Ah, sim, sim. É a minha menina lá toma B12 também. E a suplementação, no geral, ela faz bem pra todo mundo. Mas por que falta essa B12? Porque a B12 só encontra em carne. Ah, entendi. De fato. Essa, acho que se eu não me engano, se eu não tô falando merda, é a única coisa ali que você não vai conseguir encontrar. Nenhum outro alimento vegano. É, sim. Tem alimentos veganos, por exemplo, tem uma marca lá que tem as carnes, os hambúrgueres, as salsichas, enfim. Que tem B12, porque eles colocaram, né? Ah, entendi. Mas não é um bagulho natural, você entende o que eu quero dizer? Você precisa da suplementação de fato. Caralho. Mas é isso, faz parte. Todo ser humano precisa da suplementação, né? Porque você come carne que o seu organismo tá 100%. E, mano, você já chegou a sentir alguma, tipo, uma carência desses minerais e tal? Tipo, que você falou assim, mano, eu tô me sentindo tonto. Mano, é muito engraçado, velho. Por que não? Eu não tive. Eu conheço bastante gente que fala sobre isso, dos sintomas negativos, mas isso não aconteceu comigo. Em nenhum momento. Eu acho que talvez por isso eu tenha me adaptado tão bem. Você acha que você se alimenta bem, mano? Em geral, assim. Não, não sei. Acho que eu poderia ser melhor. Aham. Sim, muito melhor. Mas como assim melhor, você diz? Por exemplo, carboidrato. Eu como bastante carboidrato. Aham. Boto fé. E só o carboidrato? É, não necessariamente é bom. Tipo assim, quando tu vai trocar a proteína por alguma coisa, o que que tu põe? Tipo assim, eu vou comer arroz, feijão, batata e o quê? Tá ligado? O que que tu geralmente come, tipo assim, para substituir a proteína? Mano, de tudo. É muito complexo, mano. É engraçado, mas de tudo. Todo tipo de salada, todo tipo de verdura, de todo tipo de... Mushrooms. É, mushrooms. Sim, e também as coisas que vendem no mercado, mano. Hoje em dia, aqui na Austrália, velho. É um bagulho muito fabuloso, mano. Porque você tem acesso a muita coisa. Eu não acho um bagulho difícil de você conseguir aqui. Isso é muito bom, Zé. Todo lugar que você vai tem opção. Se você vai no mercado, tem opção. E... Enfim. Se você quiser, você consegue. É aquilo que você fala, né, Zé? Aham. Se você quiser, você faz. Mas, mano, a real, tipo assim, é que realmente, tipo assim, eu realmente pensei já, tipo assim, não agora, que é, tipo assim, foi um pensamento que eu tive muito tempo atrás de ser vegano, tipo assim, não de ser vegano, mas diminuir o consumo de carne, tá ligado? Só que, tipo assim, eu sinto, tipo assim, eu gosto, por exemplo, eu gosto muito de KFC, tá ligado? Certo. Como é que eu ia, tipo assim, mano, deve ser exatamente igual fumar, tá ligado? Deve bater aquela recaída que você fala, tipo assim, nossa, eu preciso muito comer um frango do KFC, tá ligado? Imagina, você tá três semanas assim, comer carne, tá ligado? Tu não vai querer parar pra comer um pouco de um frango, você vai ficar, tá ligado? Não sei, Zé. É pessoal, Zé. Juro pra você. Eu acho que só o fato de você diminuir já é uma diferença, mano. Se todo mundo tivesse essa ideia de que a carne não é obrigatória estar em todas as suas refeições todos os dias, o impacto geral, isso já ia ser muito positivo. Você não precisa virar vegano pra fazer a diferença. Você chegou aí pro Brasil sendo vegano ou não? Não, ainda não. Desde que eu vim pra cá eu não fui pro Brasil ainda. Eu acho que isso vai ser foda, Zé, juro pra você, mano. Mano, meu amigo... Nem imagino, Zé. Nossa, essa vai ser foda, esse pau. Eu nem imagino. Sem maldade, eu não faço ideia de como é as coisas. Porque antes de... Eu comi... Antes de... Chegar na história. É, de vir pra cá eu não era e eu não tinha informação e eu não conhecia muito bem. Sim. Então, tipo, eu não... Nem sei. Eu acho que tu vai chegar lá e tu vai falar assim... Primeiro que quando tu chega lá tu já vai te pensar... Pô, mano, aqui já não tem tantas coisas que tinha, tá ligado? Aí tu vai... Pô, tu vai sair da rotina. Aí tu vai estar todo mundo comendo um monte de coisa que tu já comia na tua infância que tu gostava, tá ligado? Isso vai ser um bagulho que eu acho que vai pesar na tua cabeça. Eu não acho que eu vou sentir esse... No sentido de... Pô, que vontade. Acho que talvez eu vou ficar um pouco perdido de aonde conseguir comprar, o que fazer. Mas lá também, tem pessoas lá que eu sei que são veganas e vegetarianas e sobrevivem que se eu tiver dúvidas vão poder me ajudar e você pode cozinhar também, né? É, vamos combinar. Vamos combinar de restaurante, né? Eu aprendi, eu desenvolvi muito esse sentido de os dotes na cozinha, esses dotes culinários depois que eu virei vegano, velho. Você acha que... Eu tive que me virar. Tu vê um bagulho como um challenge, tipo assim, pô, eu quero comer um mac and cheese, fazer um mac and cheese vegano. Tu vê um bagulho como se fosse um challenge pra você, tá ligado? É divertido, mano. Eu acho que eu viria assim, se eu fosse vegano, eu falava, mano, quero comer, sei lá, viado, um baião de dois. Como é que eu vou fazer um baião de dois vegano, tá ligado? Moro, eu vou fazer essa porra. Se tu fizer isso aí, você é Nossa Senhora, mano. Por Deus, mano. Mano, eu tenho um parceiro no Brasil que ele tava... Ele virou vegano recentemente, faz, sei lá, uns seis meses, um ano, tá ligado? E ele tava falando, mano, fala um pouco de veganismo aí da Austrália, porque no Brasil ele falou que ele tá... Eu fiquei até surpreso, eu achei que não, ele é de São Paulo. Qual o nome dele? É, Cadu, mano. Sabe Cadu. Sabe Cadu, sabe Cadu. Mandar salve é da hora. Mandar salve é da hora, mano. Deixa os caras interagir daqui. E, mano, o que acontece é que ele falou que, tipo, no Brasil é um pouco difícil, mano, tá ligado? O veganismo ainda não tá tão famoso quanto é aqui. Irmão, você vai no mercado aqui, você encontra o que você quiser, mano. Qualquer coisa que tem veganismo é a realidade, tá ligado? E, tipo, ainda tá crescendo aqui. Todo mês tem um produto novo lá, tá ligado? Sim, sim, sim. Recentemente, tipo, acho que nesses últimos meses aí, chegou uma levada de coisa vegana no supermercado de uma vez só, tipo, chegou uma sessão só de coisa vegana. Você já experimentou o presunto vegano? Cheio de marca. Você já experimentou o presunto vegano deles, mano? Não. É muito bom, Zé. É bom? É bom pra caralho, mano. Olha só, porque tem até um bacon lá e tem gente que experimentou e não curtiu. Eu não lembro. Eu lembro que você fez aquele bacon na churrasqueira lá, mano. Ah, mas eu fiz um dry bacon, tá ligado? Não, mano... O secão, mano. Mas você comprou ele pronto? Não, mano. Ele vem fatiadinho, tá ligado? Numa caixinhazinha. É o bacon pronto. É, o bacon em si. É, tá pronto ali. Tá pronto ali. Só coloquei na grelha. Porque tem como fazer também, tipo, com mushroom, sabe? É, mas o bacon não é tão, tão bom. Ah, olha, interessante. Não é bom. Não é bom. Não é bom. Não era tão bom, mas ele era bom, tá ligado? Talvez você devia estar feito errado, mas não é da hora. E quando é bom, eu falo. Mano, tem coisa que é ruim, mano. Tem coisa que é ruim, porra. Tem uns hambúrguer, mano, que é ruim, velho. É. O que a gente vai fazer? Comprar outro, velho. É isso aí. Não, mas o bagulho que eu falo, tipo assim, mano, eu não nego, tá ligado? Quando o bagulho é gostoso, eu falo que é gostoso. Por exemplo, a menina faz uns tacos veganos que é sensacional, tá ligado? Eu gosto pra cara. Eu só gosto dos tacos dela. Não fala demais nada. Juro pra você. Não, mas eu gosto muito dos tacos. Não é a primeira vez que ele fala dos tacos. Se fosse um chocolate, tipo assim, sei lá, um dairy milk lá, derretido até lá. Mas, pô, mano, é bom, tá ligado? No dia do possível, é bom. Eu tava falando com o Pio ontem assim, mano, se esse taco aqui não fosse vegano e tivesse uma carne moída, eu acho que não estaria tão bom quanto tá agora. Ele duvidou, mas eu tenho, mano, certeza. Acho que não. Esses dias eu fui pegar uns... Eu fui lá no Gusmin Gomes, minha menina lá pegou um bagulho vegano, um burrito vegano, tá ligado? Gusmin Gomes é mal bom. Muito bom, mano. Muito bom. Era melhor que o meu que não era vegano, Zé. É, eu curto pra caralho. Tá ligado? Verdadeira. Mas acho que é só assim que tu muda, assim, tu... Mano, mudando coisas pequenininhas, tá ligado? Tipo assim, mano, em vez de tu comer, sei lá, eu acordo de manhã, eu como pão, ovo, queijo, presunto, tá ligado? Em vez de eu troco o seu progão ou outra coisa, tá ligado? É um pouquinho que você vai mudando um cadinho, tá ligado? É quando tu vai no McDonald's, tu não compra um Big Mac, tu compra um lanche vegano, tá ligado? É assim, vai indo. E sabe o que eu acho? Isso é interessante, porque eu acredito que a gente tem que consumir os produtos veganos das marcas não veganas cada vez mais. Porque quanto mais a gente consome, mais eles veem que tá sendo vendido. Eles querem dinheiro, mano. Isso faz tanto sentido, né? É, mano. Tem gente, por exemplo, tem gente que não toma coca porque a coca, ela patrocina rodeio. Isso é um assunto que abre um leque de assuntos aí. E eu entendo e eu respeito. Mas também no contraponto, eu entendo que é importante a gente consumir marcas não veganas. Pra mostrar pros caras o poder do veganismo. Isso, mano. Porque precisa crescer. E a gente vai crescer na mão de quem tem dinheiro, velho. É assim que funciona, velho. Ô, João, você é o cara da... Mano, até me arrepia aqui. Juro que você... Olha, eu tô rompendo de frio, não, velho. Eu tô falando de suando, velho. Ô, isso é papo sério, mano. Não, mas é... É um ponto de vista, óbvio. Tem gente que discorda e deve ter vários pontos bons. Mas é essa que eu penso, é. Pra alguém totalmente... Tipo assim, a gente é ego, querendo ou não. Não tem nenhum ponto melhor que o senhor pra falar. Não tem nenhum ponto melhor que o senhor. Não, nessa mesa aqui não tem ninguém melhor que o senhor pra falar disso, mano. Segundo argumentos. É isso, mano. Então, quando você vê lá um hambúrguer do BK vegano, mano. E você pensa, porra, mas o BK tem carne, mano. Vai lá e compra dois veganos. Demorou? É isso aí. Não, você não vai comprar dois veganos. Mas, mano, é na simples atitude, tá ligado? Mudando aos pouquinhos, eu acho que a gente chega lá rapidinho. Tá ligado? Ninguém é perfeito, rapaziada. Eles acontecem e faz parte. É isso aí, mano. Ah, mano. Eu, sei lá. Se eu fosse começar, acho que eu ia fazer, tipo, bem devagarzinho mesmo. Um dia sim, um dia não. É, exatamente. Exatamente. E se um dia eu falasse, mano, you know what? Vou parar com tudo. Aí eu paro, Zé. Tá ligado? Mas até agora eu tô querendo ver uma dieta que realmente se adapte um pouco mais com a minha, tá ligado? Que eu possa consumir o jeito certo de proteínas e vitaminas, tá ligado? E aí, sim, mano. Eu acho que, tipo assim, pra tu mudar, mano, ao invés de tu comprar o leite normal do mercado, tu compra o leite vegano, tá ligado? Aí ao invés de tu comprar o leite normal, tu compra o queijo vegano, alguma coisa assim. Mano, leite é um bagulho que deve ter... As pessoas viciam nas coisas, né? Deve ter gente... Minha mãe é viciada em café. E ela toma café com leite. A minha também. É um vício, mano. É um vício brutal. A minha mãe não vive sem café. Papo. É bizarro. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o leite como um dos bagulhos que talvez seja mais fácil de você trocar pelos de matéria-prima vegetal, tá ligado? Porque tem muita opção. É muito bom. Em algumas, por exemplo, se você for usar em receitas, dependendo da receita, dependendo do que você for fazer, é muito melhor você usar, seja de coco, de soja, de amêndoas, de arroz. É muito melhor. Então, sei lá. É ali, talvez, seja um primeiro passo, ou talvez uma coisa que você possa mudar. Não necessariamente que você queira ser vegano ou não, mas que você já vai estar fazendo uma diferença. E, mano, você já experimentou uma manteiga vegana, Zé? Sim, tem... É a melhor, mano. Mano, vou até falar uma marca aqui, se foda. É Nutrilex. Nutrilex. É aquilo que nós temos aqui. Mano, é a melhor, filhão. É melhor que a manteiga normal. É, mano. E você vai ver, o bagulho não tem nada, irmão. Tipo, eu digo em relação a coisas que fazem bem ou mal para a sociedade. É, os ingredientes. É muito simples. É muito bom ver. Cara, mano. Juro, juro para você. E a consistência é exatamente a mesma. Mano, é uma manteiga. Só não vem da porra da vaca. Sim, sim. Tá ligado? E tem uma deles, uma das várias que ele tem de vários tipos, que ela ajuda os orangotangos aí, rapaziada. É mesmo? Da linha deles? É, acho que não sei quantos centavos por manteiga vai direcionada para eles. É, porque é relacionado ao óleo de palma e tem a ver com as queimadas e os orangotangos morrem pra caralho. Daqui da Austrália? Do mundo todo. Do mundo todo. É, tipo, a Nutella, todo tipo de produto tem óleo de palma. É um bagulho bem usado nesse mundo. Porra, eu vi isso. Mano, acho que esse... Eu não tenho muita informação sobre, mas... Essa Nutella vegana que tá aí, tá escrito no palm oil, tá ligado? Que porra é essa? Ah, entendi. Que porra é essa, mano? O que é óleo de palma, mano? É um óleo que eles usam em todo tipo de coisa aí, várias tipos de... Tipo, tem na óleo, tem em tudo, mano. Tem vários chocolates. Mas é natural? É, mano. Só que tem alguns que são... Como que se diz? Tem alguns que são... Com a gordura saturada. Não, mas eles são... Tem palm oil, mas eu acho que é de algum reflorestamento. Ou sei lá. Eles têm um bagulho que apoia... Que é contra o... A exploração disso. É, a exploração disso. A extração dessas árvores e tal. Sim, sim, sim. Tem todo um... Não, vou dizer, mas é nervosinho. O mundo sobre isso. É que eu não sei dizer de tudo. Certamente, né, mano? Ninguém é profissional. Não tenho toda a informação do mundo, né, velho? Aqui não é um bagulho certo, não. Que é pra tu falar merda mesmo. E outra coisa. Eu tava vendo outro podcast... Tipo assim, outro podcast, você não tem noção, Zé. Aquele podcast, eu escutei ele... Umas doze vezes inteira, tá ligado? Ou menos um? Ou menos um. Eu escuto, mano, que não tinha lançado nenhum podcast ainda. Que eu gosto de trampar ouvindo o meu podcast pra saber onde eu posso melhorar, tá ligado? Isso aí, excelente. Aí, mano, a gente comentou sobre a guacamole, tá ligado? Que os caras colocavam um índio na guacamole e sempre precisava ter leite, tá ligado? Sabe de algum outro alimento, alguma outra coisa que tenha algum deriva de animal e não precisaria ter necessariamente? Eu não sei se eu vou conseguir lembrar de cabeça agora, mas muitos, muitos alimentos que você vai... No mercado, você vai ler lá, tipo, não tem nada. Mas aí tem leite no meio, véi. Que não precisava, Zé. É, eu não consigo nem entender muito bem. Eu não sei se é em relação aos conservantes, eu não sei qual que é a brisa, mas eles... Ou a cremosidade... É, eu acho que essa é a brisa dos caras colocarem o leite. Ou, sei lá, o tipo do gosto que interfere no ser humano, mas tem leite lá e não precisava ter leite, mano. Não precisa ter leite, mano. E os caras... Eu não sei, mano, eu não sei, mas provavelmente eu acredito que os caras abrangeriam o grupo vegano, tá ligado? Então, eu acho que eu penso, né? Vai abrir um leque ali, velho. Exato, exato. Mas, sei lá, eu não sou dono da marca. É, mas eu acho que os caras vendem bem mais, tá ligado? Não sei, mano. Não sei também por que ter, tá ligado? Mano, o cara que não é vegano, ele come de tudo. Exato. Mas o cara que é vegano não come de tudo e ele vai ler. Então, tipo, se o cara tá colocando leite, ele tá escolhendo o vegano. O cara que não colocou leite, ele tá incluindo os caras que não vão ler e os caras que vão ler, tá ligado? É, exatamente. Que são veganos. Exatamente. Mas deve ter alguma estratégia, ou só são burros mesmo, sei lá. Ô, Zé, então você acha que hoje em dia na Austrália é extremamente... Tipo assim, o quão por cento é fácil de ser vegano? Em questão de alimento, em questão de conseguir comida, essas paradas. Quanto você acha que é fácil ser vegano na Austrália? Eu acho que se for tirar o fato pessoal de cada um... Sei lá, mano. Uns cento e dez? Caralho. Então você acha que... Não, eu acho que é muito fácil, mano. Mas ao mesmo tempo é muito fácil eu falar, né? Porque eu já tô nesse meio. Então, só não faz quem não quer. Resumindo isso. Você não é vegano quem não quer de verdade. É, mano. Ou então quem não tem informação, né? A gente não pode falar quem não quer porque tem muita coisa que não chega no ouvido de muita gente. Um, dois. Dá só um segundinho, hein? Stop, stop. Um copinho novo pra mim. Ô, porco. Esse copo aqui tá venenoso, viu? Não. Tá, tá, cara. Tá vazio, hein, pai. Tem três copos que o senhor levar. Ô, e se quiser trazer uma garrafinha de água... Esse cara tá com sede, esses cara tá lá. Ó o João, ó o João, ó o João. Yala, yala. Esse aqui é o copo de bebida, tá? Não, agora tá ali. Não vou nem falar nada. O cara não tomou nada. Desculpa, mãe. Não foi de água. Ela vai odiar isso. Mas, ô, só você da sua família é vegano, Zé? É, isso é uma boa pergunta. Só eu, mano. Só você, mano. Só eu. E o que que sua família acha, mano? De ter um vegano na casa? Nem sei o que eles acham, mano. Eles não acham nada, não sabem como é que é. Mano, sabe o que é da hora? Eu vejo que a família que mora comigo hoje, né? Minha irmã e meu cunhado, eles... Eles me apoiam, mano. Da hora. Minha irmã vira e mexe, ela faz alguma coisa, às vezes ela simplesmente faz um separado pra mim, ou então ela vai... Já teve vez de ela... Ah, vou fazer um bolo. Daí ela vai lá, fez um bolo, fez um bolo vegano, usou outros ingredientes pra poder me incluir. Ou então, sei lá, meu cunhado, ele vai lá, ele vai lá e tem... Ele curte muito... Meu cunhado curte muito fazer bolinho de chuva. Não! Daí, várias vezes ele vai lá e faz um bolinho de chuva vegano, mano. Inclusive, se você quiser fazer um bolinho de chuva, faz mais de um ano e meio que eu não com um bolinho de chuva, ele fica desesperado. É, Thiago, o Pedrão quer bolinho de chuva. Nossa, Thiagão. Manda um salve pro Thiago. Salve pro Thiago, Thiago. Fazer um podcast com você, hein, Thiago? E, caralho, mano. Sei lá, eu tô afim de começar isso meio que o quanto antes e tentar seguir essa linha de raciocínio, tá ligado? De realmente, mano, pensar na minha performance. E, eventualmente, um dia, quem sabe, se Deus quiser, e se eu não quiser também, não tem problema, mas ficarei fazendo a minha parte sendo vegano. No pressure, tá ligado? Eu acho que não tem que ter pressão, mano. Tem que ser um pouquinho meio que natural, velho. É natural. É natural porque se não for natural, não vai funcionar, mano. Exato. Tem que ser no seu tempo. Eu tava lembrando aqui, mano, que no começo, quando... No começo do relacionamento com a minha mina, a gente ia no mercado, tá ligado? E era a primeira vez que eu tava ficando com a mina vegana, que eu realmente tava, tipo, vivendo a vida com alguém vegano, tá ligado? E aí, ela falava, não, porque esse produto não pode, que não é vegano. Moleque, eu ficava puto, eu ficava com essa porra, aí não pode pegar porra nenhuma nesse mercado, que não é vegano. E você já sabia que ela era vegana desde o começo? Como foi? Não, eu sabia. Pois é, ela não é vegana, ela é amante do mundo, viado. É diferente. Ela ama o mundo. Ela ama o mundo, viado. Porque é o seguinte, mano, os exigentes, tu comprar... Não, você vê que já é uma brisa diferente da minha, né? Porque é o seguinte, vai no mercado lá e compra cinco maçãs e põe um saco plástico pra tu ver o que que acontece. Ah, mas eu, nesse fato, eu até concordo, porque tipo, saco plástico eu uso também, tá ligado? Mano, tipo, ontem... Mano, isso é burrice, velho. Se liga, ontem a gente foi no mercado e aí eu vi numa prateleira, os caras colocaram um pote de ketchup, tá ligado? Aqueles, assim, tipo, de plástico embalado num plástico. Tipo, tá ligado? É tipo, você vai no mercado e compra abacaxi cortado dentro do plástico. Mano, eu tô ligado, não faz sentido, mano. Você compra a banana sem casca, tá ligado? No bagulho de sopor, plástico, filme em cima. Vai tomar no cu, mano. Você já viu banana sem casca, Zé, vendendo por aí? Ah, cê patém, Zé. Não, cê patém, né? Cê patém, entende tudo, Zé. É, valeu, valeu, valeu pela água aí. É, Indrus, né? Pra quem tá no Spotify ouvindo aí, a gente tá recebendo uma água e um carinho aqui, atencioso do nosso amigo aqui. Nossa, a água tá forte, hein, mãe? Nossa, a água aqui, velho. Uma aguardente. Aquela famosa que o passarinho não bebe. E, mano, eu lembro que eu ficava pistola, tá ligado? Porra, essa porra aí, mano. Que isso aqui não dá apaixonada pra essa minha aqui? É mó difícil. E, mano, eu saia do mercado meio puto, mas agora eu tô tranquilo. Agora eu super apoio, tá ligado? Tipo, eu apoiava já no começo, eu achava difícil achar os produtos, tá ligado? Sim. Mas é porque é muito difícil, mano. Porque você não tem olhos pra isso. Tá ligado quando... Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você quer comprar um carro novo, aí você começa a ver esse carro em todo lugar. É mais um sentimento tipo esse, tá ligado? Você não enxerga as coisas no mercado. Você não tem noção de quanto produto tem, que tipo de produto tem lá. Mas depois que você vira os olhos pra isso, começa a prestar mais atenção... Você vê a todo momento. É, mano. Tu só vê coisa vegana no mercado. A cortina abre, mano. Sim, sim, sim. É um bagulho assim. Mano, tipo o Camaro. Eu vi uma vez o Camaro aqui e eu falei, vou ter um Camaro, tá ligado? Um Mustang. Mano, eu sei que na Austrália tem muito, tá ligado? Mas, mano, parecia que toda rua que eu virava via um, tá ligado? Toda rua, mano. O Zé e outra, mano. Tipo assim, quando tu chegou aqui, tu não era vegano, tá ligado? Então tu passou um tempo aqui sem ser vegano. Sim. Mano, eu no mercado, eu gasto uma média de uns 110 conto por semana. 120 conto por semana. Pra eu comer o que eu quiser, eu comer bem, tá ligado? Quanto que tu gastas por semana pra ser vegano? Não sei. Então eu não tenho noção nenhuma. Caralho, Zé. Porra, aí você acabou, né, mano? Você é que fudeu eu, mano. Mas é que você fez a pergunta pro cara errado, mano. Mas, ô, mano. Sobre contas, sobre quanto gasta. Eu tava falando com a minha mina. Zé, aqui na Austrália e no Brasil, os produtos veganos são caros. Esse podcast só virou de veganismo. Mas, ô, os produtos, eles são caros, tá ligado? Mas aí, esse é um problema das marcas aqui. Porque, por exemplo, no Egito, todo mundo ali é vegano. Não por opção. Porque eles realmente não têm dinheiro pra comprar carne. E porque as situações climáticas não favorecem ao gado, tá ligado? Sim. Nossa, foi bonito. Isso aí, nossa. Isso aí foi. Se você não entende o que eu tô falando, tá ligado? Mas, é... E tipo, o Yuki faz completamente todo sentido, tá ligado? Então, tipo, pro cara, ele só vai... A vida de todo mundo lá é vegana, tá ligado? Por exemplo, a sobremesa dos caras é vegana, tudo, tudo. Porque não tem animal, mano. É... É naturalmente assim, né? São todas as coisas completamente baratas, tá ligado? E aqui, os caras fazem a mesma coisa que eles fazem lá e dobram o preço, mano. Eu tenho a impressão que é porque a gente já tá acostumado e condicionado pras coisas não veganas. Sim. E esse tipo de produto, ele já barateou. Uhum. Que produto não vegano? Os não veganos. Sim, sim, sim. É diferente dos produtos veganos. Eu acho que... Tem menos... Tem menos... Os produtos veganos têm... Tem menos vendas. Menos demanda. É, tem menos demanda. Tem... Você entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Completamente. É porque vegano é como se fosse uma exceção, tá ligado? Por exemplo, você não vê nenhum produto pré-diabético no mercado, praticamente, tá ligado? Uhum. Porque isso é uma exceção. É. Produto gluten-free, tá ligado? Isso, mano. Por exemplo, o veganismo tá quebrando essa barreira de ser um mercado limitado, tá ligado? De ser uma exceção pra ser um... Tipo assim, uma gordura mais famosa. Tipo, um estilo de vida realmente, tá ligado? Mas, tipo assim, agora, se tu quiser comprar, sei lá, um... Um doce sem açúcar, tu vai comprar um ou dois, tá ligado? Agora, se tu quiser comprar um doce vegano, tu vai achar bem mais, na real. Uhum. É isso. Tudo bem? Vamos lá, tá... Tá parado, a gente tava escorregando aqui, rapaziada. Tava escorregando aí. Mas é veganismo aí que você tava falando mesmo? Zé. Não, que da hora, mano. Eu juro pra você que eu fico realmente inspirado com esses bagulhos de conversar sobre veganismo, porque, tipo assim, eu acho que realmente ser vegano é um bagulho muito novo ainda, tá ligado? Eu acho que daqui a alguns anos, tipo assim, o veganismo vai ser extremamente famoso, tá ligado? Todo mundo vai ser vegano daqui a uns anos, tipo assim, daqui a uns 40, 50 anos. Vai se tornar mainstream? Vai se tornar mainstream, mano. Ô Zé, mas, tipo assim, tu... Existem pessoas que já tem anos e anos e anos de veganismo, que estão assim, estão extremamente bem de saúde e não tem nenhum tipo de problema. Pra caralho, mano. É mesmo, velho? Pra caralho. Inclusive pessoas públicas aí, você encontra bastante gente que, sei lá, tem 30 anos de veganismo, se não mais. Caralho, mano. Com a saúde e com tudo em dia, mano. Mano, e a pele dos caras continua boa, a saúde dos caras continua... Mano, nesse documentário... Você sabe dizer isso melhor que eu, até. Nesse documentário tinha um personal trainer, Zé, ele tinha 70 anos, mano. Ele tinha cara de 40, mano, no máximo. Tá ligado? E ele era o cara que chegava na academia ali, ó, 5 da manhã, pá, 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 tá ligado? Chamava todo mundo pra treinar, mano. Ele pegava, ele pegava... Ele não era o que pegava mais peso. Mas, mano, ele pegava muito mais peso que cara maior que ele, tá ligado? Eu fico mal empolgado com vocês falando isso. Mano, mas eu acho que isso é um... Tipo assim, isso é um conjunto de ações, entendeu? Não é só porque o cara é vegano que vai chegar nos 40, 70 anos... Tipo assim, o mindset, né, influenciar. Exatamente. Eu acho que é consigo... Tipo assim, o veganismo pode ter ajudado, tá ligado? Mas não foi só isso, tá ligado? Por exemplo, tu vê um cara que mora na Austrália há 40 anos. Se o cara não passar protetor solar, mano, ele pode ficar sem comer carne há quanto tempo ele quiser, fio. O bichão vai acabar a vida de todo fodido na pele, tá ligado? Eu acho que é um conjunto de ações, tá ligado? O cara com 70... Mano, mas, ô, Pedrão, tipo, pensa o cara assim, com 70 anos, tá ligado? Ou um pouco mais ali, mano, o cara correndo pra academia. As articulações do cara em dia, a circulação sanguínea é boa, tá ligado? Pressão arterial. E o cara com shape rasgado, mano. O cara com shape rasgado, né, que os caras de 20 anos ali, tá ligado? Eu só acho que, tipo assim, quando a gente fala desses bagulhos, a gente não pode trabalhar com exceção, tá ligado? Porque esse é um mano e aquele é outro mano, tá ligado? Tipo assim, agora... Eu acho bom que a gente começar a fazer muito mais exemplos, tipo assim, tem muito mais pessoas entrando nesse bagulho, que a gente vai ter mais pessoas dentro do movimento, tá ligado? Que é o que vai fazer, tipo assim, uma pessoa que não é vegana, ela vai falar, não, pode, tipo, Ah, ser vegano é bom, tá ligado? É bom, tipo assim, da hora ser vegano. E hoje em dia não existe isso. Essa água tá forte, hein, mano? Agradeceu o barman ali atrás. Não, a gente sabe o que ele tá fazendo. Não, é muita função pro cara, mano. Fazer corte, olhar a câmera e falar, não dá, tá ligado? O cara tá notando os cortes pra nós. Ele tá sentindo o que eu sinto. Não, mas eu achei muito louco, mano, essa ideia, tipo assim, de abrir essa cabeça pro veganismo, tá ligado? Porque, mano, querendo ou não, mano, é um bagulho que só vai te fazer bem. Não acho que vai te fazer mal ser vegano. Sim, sim. Nem se tu for vegano duas vezes por semana, tá ligado? E seus bonecos, mano? Quando você tiver os fi? Você vai fazer eles ser veganos? Você vai fazer eles escolherem? Eu não pensei muito nisso ainda, porque... É um assunto... Dá uma pensada boa. Eu nem sei se eu quero muito ter filho, mas... Acabou o merda. Não, mas se eu tiver filho, ia ser muito interessante se eles fossem veganos. Eu acho que se você tem uma... Mano, tem um skatista? Mike Valerie, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele é um cara old school, ele tá aí já no mundo, na cena faz muito tempo. Mas ele é vegano e a família toda dele é vegana. As filhas, a mulher dele... E, mano, eles são muito saudáveis, eles são... Então, tipo assim, eu gostaria de ter um... Se eu fosse ter um lar, né? Se eu fosse ter uma família... Você queria que ela te fosse vegana? Sim, 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 com certeza. Mano, é porque o ambiente que você vive realmente influencia muito no que você é, tá ligado? Tipo assim, se tu viver num ambiente que só tem vegano... Por exemplo, ó... Pensa que nós somos três nessa casa. Um dos três é vegano. 33% da casa já é vegano, tá ligado? E aí o outro aí já tá começando a pensar a virar vegano. Aí fudeu. Aí vai ficar 66% vegano e eu vou estar fodido sozinho, tá ligado? E você é meu amigo, tá? Tá ligado? Aí pronto. Não, eu juro que você... É o ambiente que você tá, mano. Ninguém vai te largar, mano. Eu juro por Deus, mano. É o ambiente que você tá, mano. Se tu tá num ambiente que só tem gente que só come besteira, só come merda, tu vai acabar se tornando a mesma coisa que essas pessoas, tá ligado? Mas querendo ou não, minha menina me influencia bastante, tá ligado? Tipo, ela não fala, não, seja vegano. Eu acabo comendo a comida com ela. E... Mas às vezes ela tenta largar, tipo, jogar uma pressão psicológica assim, tá ligado? Falando, tipo... É... Ah, você vai voltar da academia e vai comer um franguinho morto, tá ligado? Vai dar uma parada assim. Tipo, causando comigo mesmo, tá ligado? Eu falo... É oi. Vou. É oi, né? Eu juro por Deus. Esse pato é dois. Que a foto tá brava. Depois desse treinão, filho. Eu juro por Deus. Teve um dia que ela olhou assim, mano. Nós gostamos de comer uma linguiça do mercado, tá ligado? Porque ela tem de porco e de vaca, tá ligado? Misturado. Ela olhou assim e falou... Ah, essa é a linguiça que tem dois animais mortos dentro, mano? É essa aí mesmo, tá ligado? O que vocês acham dessa pressão que ela bota? Eu acho engraçado, viu, pai? Eu juro por si. Mano, eu não levo pro pessoal, não, Zé. Eu vou, tipo... Faz bem não levar pro pessoal. Eu espero que ele entenda que esse ainda não é meu princípio. E eu sempre falo pra ela, mano, essa não é minha hora, uma hora vai chegar. Tá ligado? Eu tinha um amigo que ele fumava cigarro, tá ligado? Certo. E ele sempre falava, mano, quando a minha hora chegar, vai chegar. Hoje o cara já não fuma mais, tá ligado? Não fuma mais. Então, tipo... Isso aí, eventualmente, vai acontecer, tá ligado? Faz parte, né? Não, eventualmente. São ciclos e os momentos da nossa vida. Então, tipo, eu não tô na pressa de ser vegano, mano. Mas eu boto o féu. Minha cabeça, aos poucos, a cada dia, eu tenho um pouco mais de veganismo dentro do fundo do coração. Não é de hoje que você tá falando isso pra gente. Exatamente. E cada vez eu tô se sentindo mais forte. Não, daqui a pouco eu vou chegar. Mas eu não tô pronto. Eu não tô pronto. Tipo assim, ainda tu não tá pronto, mas uma hora tu vai chegar e vai gravar. Mas é isso aí, mano. Eu gosto disso, porque é no seu tempo, velho. Se tu fazer um bagulho forçado, tu não vai fazer, mano. Não vai fazer. É a mesma coisa que tu fazer dieta, pai. Se tu fizer uma dieta... Mano, o cara tá gordo e vai emagrecer. Você quer forçar um monte de coisa pro cara, o maluco não vai dar certo, tá ligado? É aos pouquinhos, né, mano. É aos pouquinhos, mano. É como tudo, mano. Não funciona. Tem que partir de você, tá ligado? Mano, tudo que vem rápido, vai rápido, tá ligado? Essa é a... Se tu vira vegano da noite pro dia, tu não vai durar um mês, pai. Tu vai durar três semanas, duas semanas e pronto. Tu vai voltar a comer carne de novo. Tu vai sofrer bastante. Tu vai sofrer demais, mano. Sim. É igual o cara tá gordo, quer emagrecer, você corta o carboidado e pronto, mano. Você vai deixar o maluco louco, tá ligado? Vai matar o cara aos pouquinhos. Esse cara vai matar alguém antes dele morrer. Lógico, né, mano? Isso é louco, velho. De felicidade. Mas eu acho que depende, pai. Mas é isso. Zé, eu queria falar outra coisa aqui também. Muito feliz, mano. Do quê? Esse ambiente é muito agradável. Tá muito bom, tá os ar-condicionadinho, o cara tomando um drinkzinho, conversando. Tô feliz, tô feliz. Tá achando da hora, pai? Tô feliz de tá fazendo parte disso aos poucos, ali, ajudando vocês no possível. E, mano, é um bagulho de coração. Tá ligado? Eu só tô com meus amigos, mano. Me divertindo, velho. Você é bom de ouvir, Zé. Você é bom de ouvir, mano. Não sei ser explorado, né, mano? Mano, não, velho. Eu tô, tipo... A primeira coisa que a gente pensou, Zé, foi o seguinte, mano. Eu prefiro muito... Tipo assim... Eu vejo que tu gosta de podcast, tá ligado? Eu vejo que tu gosta... Eu sou viciado em podcast. Tu é viciado em podcast. Então, tipo assim, eu acho que se tu fizesse um bagulho que tu gosta, já é outra coisa, tá ligado? Sim. Porque, assim, isso aqui, mano, é um bagulho que nós tá fazendo. Nós não tá fazendo por grana. Mais ou menos, tá ligado? Mas a foco não é o dinheiro. Sim. O foco é isso aqui, tá ligado? Tipo assim, é sentar, trocar uma ideia com um amigo nosso, extrair ideias, tá ligado? Porque, por exemplo, daqui, eu vou sair daqui, eu vou sair com vontade, um pouco mais de vontade de ser vegano, tá ligado? E sabe o que é o da hora? É também saber que, tipo, tem outras pessoas ouvindo e que, tipo, as ideias que a gente tá trocando aqui vai inspirar outras pessoas também, tá ligado? Exatamente, mano. E, mano, não necessariamente eu tenho... Eu tô falando de mim nesse momento. Não necessariamente eu tenho o que tá aqui falando, mas só o fato de eu tá ali atrás e isso rolando e eu saber que isso vai influenciar outras pessoas, mano, isso já é muito gratificante, muito divertido, mano. É, muito bom. Porque você fez parte disso. Sim, mano, sim. Da hora. Muito bom, mano. Muito bom. E, ó, o Botfé, tá ligado? Que tem bastante gente chegando, mano. Nossa, o Instagram tá chegando com 200 pessoas de forma orgânica, tá ligado? Nossa, tá postando, mano. Só tá postando. Ô, eu juro pra você, quando nós criamos o Instagram, tá ligado? Tipo assim, começamos a divulgar, os stories batiam mais views do que a gente tinha de seguidores, tá ligado? Mano, eu dou menos de uma semana pro YouTube. A curiosidade batendo nas pessoas, tá ligado? Eu juro pra você, mano. Agora, esse bagulho da frequência que a gente vai ter é o principal, tá ligado? Tipo assim, de estar lá todo dia postando coisa, postando stories, postando fotos. A frequência chama pessoas porque as pessoas que são viciadas em podcast, assim como a gente, quer conteúdo, né, mano? Eles querem ouvir. Exato, exato. Mano, podcast é um visto. Tu fica viciado em escutar podcast, mano. Tanto que você perguntou, você postou lá no seu Instagram, que tipo de podcast que as pessoas escutavam, né? E eu lancei já o nome dos podcasts que eu escutava e eu mandei um monte e nem terminei de mandar, tá ligado? Ele falou pra mim, falou, mano, o João mandou um monte, tá ligado? Um monte é os podcasts que eu escuto, mano. Tipo, tem alguns que eu nem mandei lá, tá ligado? Eu vou repostar todos os... Mano, muita gente manda vários podcasts, tá ligado? Coisas que eles ouvem. E eu tinha perguntado pra eles o que que eles meio que esperam. Eu não lembro qual que foi a pergunta, mas foi tipo, o que que eles esperam quando eles ouvem podcast? Do que que eles tão atrás quando eles desenvolvem podcast, tá ligado? Aí, mano, pessoas falaram que estavam atrás de temas de veganismo, outras falaram publicidade e propaganda, tá ligado? Cada um com um nicho específico, tá ligado? As pessoas têm foco, sim, sim. E, mano, quando nós temos um podcast assim, que a gente traz um cara vegano, que traz o cara que é trabalhador, tá ligado? Como o nosso humano porquinho, tá ligado? Aí depois a gente vai trazer a mina que canta aqui, tá ligado? E esse vai ser bom, rapazinha! Aí vai ter dessa mina, aí ele vai fazer uma com a mina do Matheus, que também é vegano. Inclusive, eu quero fazer um episódio especial, nós quatro, tá ligado? Sobre veganismo, falando em inglês, tá ligado? E eu tô e minha mina, mano. Eu juro pra você. Nós quatro falando em inglês, tipo assim, sobre veganismo. Eu realmente quero, esse é o que eu quero fazer, tá ligado? Aí, pô, mano, e você vê que esse negócio, a gente vai, mano, vamos abrangir vários tipos de público diferente, tá ligado? Até pessoas que querem vir pra Australia, pessoas que não, tipo assim, querem ser veganas, papapá, e, mano... Mano, não sei os amigos de vocês, mas os meus amigos, provavelmente os seus também, a maioria, mano, muita gente no meu Instagram fala inglês, tá ligado? E eu não sabia disso, eu fiz uma enquete lá e falei, galera, quantos de vocês falam inglês e se eu trocar uma ideia em inglês, vocês vão estar aptos a entender, tá ligado? Mano, eu acho que ali deu, tipo, 60% respondeu que sim, tá ligado? Pra mais, mano. Muito doido. Eu lembro que vocês postaram alguma coisa, acho que foi o Pedrão falando sobre, vai ser brasileiros falando em inglês, isso vai facilitar os brasileiros que querem aprender, os brasileiros que estão começando ou whatever, que já falam. E, mano, essa é a pegada mesmo, quando você escuta alguém do seu país falando outra língua, fica mais fácil, velho. O inglês do brasileiro, pra um brasileiro, não é difícil, mano. Não, não é. E outra coisa, mano, eu fui trampar hoje, não foi hoje não, eu fui trampar ontem, aí tinha uma mina brasileira no Roche, tá ligado? Eu tava, tinha que subir umas portas. Aí, mano... Mano, fala o que é o Roche aí, que tem gente que não fala inglês, não entendeu isso aí. É, fuck, bro. Elevador. Elevador. Thank you. É o elevador de obra, chama Roche. Aí, mano, eu fui colocar o negócio dentro do Roche, aí, mano, a mina falou alguma coisa em inglês, mano, ela falou duas palavras, deu pra falar, mano, você é brasileiro. Em português. Porque isso acontece, mano. É muito fácil. É muito fácil. Você percebe, mano. Você percebe, mano. Pra outras pessoas assistirem o nosso podcast em inglês, tá ligado? E mesmo se ela não entendeu... E que isso seja um incentivo pras pessoas começarem, as pessoas que não falam, começarem a aprender, mano. A falar em inglês, tá ligado? A ouvir, começarem a falar. Hoje, eu ainda nem conversei com você sobre o insight que eu tive, mas eu tive insight sobre essas ideias de tá falando inglês aqui, depois eu vou compartilhar com vocês aí. Não é que eu tô querendo esconder, porque antes de falar... Não, o bagulho aqui é transparente, mano. Realmente, eu quero fazer um bagulho transparente, mano. Tipo, a real é que, mano, tem um cara aqui na Austrália, que ele é dono de uma agência, tá ligado? E agência de intercâmbio e tal, e ele disponibiliza moradia de graça pra estudantes que estão chegando agora, acho que por quatro meses, é uma parada assim. Caralho. Tipo, pra... Quatro meses é bastante coisa. Mano, é bastante, é bastante. É bastante coisa. Isso, quem tá ajudando ele é o governo, mano. Tá ligado? Então, não tem... E ele é BR? Ele é brasileiro. E é BR? Ele é brasileiro. Tem uma agência de intercâmbios aqui, tá ligado? Olha o cara pra chamar aí. Então, chamar ele, eu quero até divulgar o trampo do cara, tá ligado? Não, sensacional. O que você tá ganhando dele sabe com o quê? Eu não sei, mano, eu não sei. Mas eu tenho o número dele. Eu tenho o número dele. Pode, pô. Mano, com certeza eu vou trocar uma ideia com ele e vou falar... Mano, arranja o patrocínio pra nós. Não, zé. Vou falar aí, tipo... Mas se quiser... Mas se quiser eu tô amando, velho. Porque, mano, é um bagulho que faz completamente sentido. A gente tá se conectando. A gente, aqui na Austrália, se conectando com o brasileiro lá, falando da vida aqui lá, tá ligado? Com certeza. E, mano, olha que foda, tá ligado? Tipo, se tem um brasileiro que quer sair de lar e vir pra cá, porra, vai dar dinheiro pro cara porque é uma agência de intercâmbio. Esse cara precisa pagar o almoço dele, tá ligado? E... Nada de graça, mas tipo, essa moradia o governo ele tá ajudando. Então, tipo, o cara vai vir aqui pra estudar, ele vai ter a moradia dele, com certeza vai compartilhar com outros estudantes. E... Só que, porra, mano, a moradia, o aluguel, como a gente falou, é um bagulho caro. Então, o cara que vem aqui pra estudar, ele só se preocupa em pagar a escola dele, mano. Ele só se preocupa em pagar a escola dele e o colis, tá ligado? Ou a comida dele. Então, tipo, sei lá, esse cara provavelmente vai vir aqui um dia, vou ter uma ideia com ele. Vamos ver. Outra coisa, por exemplo, a gente tá fazendo podcast em inglês, tá ligado? O que que vai acarretar? Mano, vamos mostrar pra outras pessoas o quanto o inglês é importante, tá ligado? Quantas portas do inglês abre. E, por exemplo, a gente vai poder até, mano, chegar no futuro a ser patrocinado ou anunciar alguma plataforma de inglês ou alguma coisa que tenha relação ao inglês, tá ligado? Eu não sei, tá ligado? É só, mano... Plataformas de inglês. Chama nóis. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Eu vou deixar o João pra cuidar do marketing. Ele dá salve pra todo mundo, fala das marcas. Não, o João que vai cuidar dos comentários, tá ligado? Não, vou dar o Instagram do celular pra você dar uma cuidada dele. Ainda bem. Ô, vamos colocar o Instagram do celular no seu telefone, mano? Você tá afim? Vamos, vamos. Vamos fazer isso. Depois a gente troca ideia, sim. Juro que você... Demorou. Fala aí. Não, nós temos que trocar uma ideia, tipo assim... Que agora você faz parte do grupo, você... E sem dizer também que o fato de... Você tava falando sobre o fato de inglês. O inglês não só vai ajudar as pessoas que não falam ou os brasileiros em si, como a gente vai abrir a janela pro mundo todo. Pro mundo todo. Exatamente. O mundo todo fala inglês. Sabe por quê? Porque imagina, nós fazemos um monte de podcast de português e nenhuma história. Nós fazemos três em inglês e, bum, uma história e a gente só faz podcast de inglês daqui pra frente. E aí, tá ligado? Aí é isso. Aí é isso. Aí você que não fala, vai ter que falar. Aí você que não fala, você vai ficar pra trás, mano. Você vai ficar pra trás, mano. Porque o mundo hoje é inglês, viu, pai? Aí você que não fala, você vai aprender com a gente falando. É, mano. É sensacinho. Vamos, mano. Vou responder esse canal, velho. Vou sponsorar esse aí no Instagram agora, velho. Vai aprender com a gente falando, velho. Não, mas a idade é... Mano, a idade. A ideia é essa, tá ligado? Tu, mano, a gente realmente virar um gatilho na mente das pessoas. Tipo, rapaziada, você tem que falar inglês, porque senão o pau vai quebrar pra você daqui a um tempo. E, mano, quantas pessoas do Brasil, tipo, vendo a nossa vida aqui... Ô, eu tava vendo um vídeo no Instagram que o cara tava falando assim. Era um cara na varanda assim, tá ligado? Olhando pra fora, boladão. E aí tinha... Era um bagulho do tiki-tiki, tá ligado? Tiki-tok. Aí o cara colocava na legenda assim... Mano, quando você acha que você tá sozinho, várias pessoas já pensaram em você, tá ligado? Quando você acha que tá sozinho, várias pessoas já se apaixonaram por você. Quando você acha que você tá sozinho... Aí ele começava a falar, tá ligado? Várias coisas que aconteceram, ele falava... Pô, pode ir pra, mano. Eu nunca tô sozinho. Sempre tem alguém... É uma vida normal, tá ligado? Como a gente pensa nos outros, pensa na gente. Eu até esqueci onde ia chegar com esse ponto, mano. Parabéns. Que aguardente, mano. Mas é isso, né? Que aguardente, mano. Você não tá sozinho. Não, você não tá nunca sozinho, hein, cara? Não, você não leva a lugar nenhum, mano. O Matheus tá sempre pensando em você. Você é desgraçado, né? Ai, mano, eu dei seis, mano. Caralho. Bom. Vai ser fudeza, na moral. Eu tô gostando muito desse momento, mano. Mano, eu tô muito feliz, mano. Porque, tipo assim... Tipo assim, vendo você, que é um cara que realmente gosta de podcast, trampando com nós, tipo assim... Tipo assim, você não tá ganhando nada, Zezinho. E nós, tá ganhando alguma coisa, tá ligado? Eu tô ganhando muita coisa. Só não é dinheiro. Não. Só não é dinheiro, mano. Eu gostei de ver. Agora eu vou ter que beijar esse cara, não. Não, agora é contrato esse cara. Não, não, não. Não se fuder, mano. Não contrato esse cara, na moral, velho. Você sabe o que eu fiz hoje? Vou falar com o RH hoje. Um bagulho que eu já não fazia há um tempo, eu acordei cedo pra ir andar de skate. Porque depois eu tinha compromisso aqui. É, ué. Pra vocês pode não ser nada. Mas pra mim já é um bagulho que eu ganhei. Acordar cedo pra ir fazer um bagulho que eu gosto, pra ir me exercitar. Pode pá. E eu... Só um negocinho. Pra nós é nada do caralho, mano. Pra nós é bastante. Valeu demais, mano. Eu juro pra você, mano. Não tem noção. O trampo que tu faz aqui, tá ligado? Porque nós tinha que ter outro cara aqui, tá ligado? Para com isso. Agora o porquinho tá dando aquele saldo ali, mano. Só agradece, por quê? A gente nem pensou. Tipo assim, quando a gente tava montando um podcast, a gente nem pensou que teria que ter alguém atrás das câmeras, tá ligado? A gente pensou, tipo assim, ah, no futuro, se pá, que talvez, até que tem... E eu nem pensei também em nenhum momento de me envolver, tá ligado? Tipo, foi só um bagulho mesmo de... Foi um bagulho muito natural. Apoiar meus amigos, tá ligado? Que é necessário, pessoas. Apoiem seus amigos, mano. Porque é aquela coisa, né, mano? Eu juro pra você. Eu gosto muito do projeto, tá ligado? Tipo aqui, mano, eu tô... Mano, eu tô botando muita fé nisso aqui. Caralho. Tá tudo bem. Barman, quebrantura. Aí, por exemplo, nós vai... Ah, nós tá aqui fazendo um processo, pum. Aí, vamos supor, mano. Se Deus quiser, eu vou amanhã nas histórias, tá ligado? Você acha que eu vou lembrar de quem, você assim? Tá ligado? De quem tava do lado, né, mano? Exatamente, mano. É como a vida rola. Porque, tipo assim, toda a galera que, tipo assim, não deu moral, que não nem... Tipo assim, não chegou nem a postar um story, você vai me chamar depois, mano? Você tá ligado, né, velho? Você tá ligado, né, mano? Eu sinto muito, mas depois eu respondo. Não, você merece, né? Mano, eu tava falando com o Pedro esse dia. O Freud postou um... Acho que foi um snap, um story. Sei lá que porra que foi, mano. E, mano, lá nesse bagulho ele tava falando, tá ligado? Que o que ele tá fazendo hoje, que hoje ele ajuda a galera que tava com ele no passado, tá ligado? A galera nova que tá começando aí, ele ajuda os caras a produzir a música, a fazer os beats e tal. Só que, mano, os caras que não tava com ele no passado e criticava o trampo do cara, tá ligado? E hoje pede ajuda pra ele. Ele simplesmente fala, vai tomar no seu cu. É isso que ele fala, mano. Salve Freud. Salve Freud, mano. Salve Freud. É poucas, tá ligado? É poucas, mano. Na hora que eu tava lá querendo fazer o meu corre, ninguém tava me atrapalhando. Agora que hoje deu isso certo, você quer que eu te ajude, irmão? Você tá louco, Zé? Não tem ninguém me atrapalhando. Não tem ninguém me atrapalhando. Assim, tem gente tentando mudar meu plano, tá ligado? Mas, mano, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar e nada vai me mudar, mano. Quem tem que me mudar sou eu, Zé. É aquela coisa. Você não pode nunca citar o conselho de uma pessoa que nunca chegou onde você quer chegar, tá ligado? Então, por exemplo, se você não tem um podcast sucesso que tem mais de tantos mil vídeos por mês, irmão, o que você quer dar conselho pra mim, tá ligado? Tipo assim, não faz sentido, tá ligado? Mano, eu só aceito o conselho de que tem mais de dois mil inscritos no podcast. E quando eu tiver cinco mil inscritos, eu não quero ouvir mais esses caras. Não, eu... Na moral, eu quero descontar o conselho de alguém que ou escuta podcast 24 barra 7, que é realmente um fã do bagulho, ou alguém que tem resultado com podcast. Porque se tu fala assim, ah, eu não gosto de cada disso, eu falo, irmão, não é pra você, tá ligado? Vai procurar o que tu gosta, mano. Isso aqui é feito pra outro tipo de pessoa. Não é porque não é pra você que é ruim o bagulho, tá ligado? Não é porque, tipo assim, a gente não é famoso, fez um podcast de 1 hora e 20, que tu tem que ver 1 hora e 20. Mano, vê os teus 15 minutos do session show e vai embora, mano. Porque eu tenho certeza que tem gente que ficou até o final, tá ligado? Eu consigo ver no YouTube isso, viu, mano? Mas eu realmente, eu gosto muito, muito, muito dessa consistência que a gente tá tendo, tipo assim, de tá aqui gravando, de tá marcando agenda, de tá, tipo assim, fazendo todos os dias, tipo assim, chamando os caras pra ajudar a gente. Porque isso no final, Zezinho, vai dar um puta de um resultado. O resultado vem, né, Zezinho? E, tipo assim, e não é um resultado de dinheiro, não. Você tá, tipo assim, eu vou me agregar muito à minha personalidade, tá ligado? Tipo assim, ao meu eu interior, tipo assim, de tá só gravando podcast e pegando ideia todos os dias das pessoas. Conversar complementa, né, velho? Mano, complementa muito, mano. A gente precisa do network. Nossa, muito. Exato. Não só complementa no sentido de pessoas, de você abranger um nicho, de você conhecer outras pessoas, mas também acrescenta no nosso pessoal, né? Sim, bastante. É igual eu tava falando do veganismo e o Matheus falar que tá interessado, tá ligado? Sim, sim. Mano, com certeza suas informações me acrescentaram algo. Com certeza. E eu acredito que até poupeu, mano. Com certeza. Tá ligado? Que seja o mínimo. Que seja o mínimo. Que seja o mínimo, assim, foi muito valioso. Que seja a informação, tá ligado? Que seja o conteúdo que ele adquiriu, tá ligado? E é isso que eu quero focar no podcast. Eu quero focar, tipo assim, em trazer pessoas interessantes, tá ligado? Eu não quero trazer um cara aqui que vai sentar e só vai falar, ah, eu fiquei famoso por causa de A, B, C e D, tá ligado? Eu quero que esse cara sente aqui e fale, mano, eu sou vegano mesmo e é assim que eu vivo, tá ligado? E inspirar outras pessoas que querem ser veganas ou querem chegar a algum lugar. Tipo assim, não precisa ser vegano, sinceramente. Eu penso, assim, que a gente precisa de conteúdo, mas a gente precisa de sinceridade, mano. Que hoje em dia a internet não tem muito. Não, mano. Precisamos de personalidades, entendeu? Sim, sim. Não tem. Tem que ser sincero, mano. Isso acrescenta e isso chama pessoas, tá ligado? Isso chama a atenção. Sim, exatamente. Talvez por isso que o Flow ou qualquer outro podcast que esteja em alta tá tão em alta hoje. Sim. Se você fala que os caras não é sincero, mano... Que os caras são quem eles são. É, tá ligado? Os caras são quem eles são e esse é real, mano. Eles simplesmente são e por isso que eles são. Exatamente. Ô, e só um bagulho. Eu falei no último podcast que o Flow era uma bosta, mas espero que todo mundo tenha entendido que é suave, tá? É um corte, é um corte. Eu falei pra minha mina que eu falei, não, porque eu falei que o Flow é uma bosta. Como assim, mano? Você tá criticando os caras? É assim que você quer ganhar visualização? Aí eu falei, relaxa, Suze. Sai o casmo. Falei, relaxa, Suze. Relaxa, eu sei como é que eu trabalho. Corte da Viu, mano. Não, tem que ter vários cortes, mano. Mas, tipo assim, esse bagulho de administrar os dois canais... Isso aqui dá um trabalho, tá ligado? Tipo assim, se a gente estivesse ganhando dinheiro com isso aqui o suficiente pra se manter... Sabe qual é a fita, mano? Eu acho que sou uma das pessoas mais próximas a vocês em relação ao podcast e todo esse momento que tá rolando. Com certeza, mano. E eu não tenho muita noção dessa parte de produção, de edição, de... Eu não tenho muita noção do trabalho que vocês estão tendo com isso, mesmo eu estando muito próximo. Sim, sim, sim. Imagina lá as pessoas que estão assistindo, tá ligado? Exatamente. Os caras só veem o produto final, Zé. Os caras só veem o produto final, mas é isso que você quer, mano. Os caras não sabem o que passou pela esteira dessa... Pessoal, antes de a gente gravar aqui agora comigo, a gente tava com o Igor e as câmeras em vários momentos pararam, teve vários cortes e... E ninguém vai ver isso na edição, Zé. E ninguém vai ver isso, mas o cara que tá editando... Vai se fuder. Vai se fuder, mano. Ele vai ver bastante. Vai ter um trabalho, velho. Peraí que ele cortou. Stop, stop, stop. E acabou de cortar? Ninguém faz ideia, né? Eu não sei onde a gente parou, mas eu sei um assunto que eu quero conversar. Tá, rapaz. Rapaziada, a gente só deu um cortezinho aqui rapidinho pra geral mijar, arrumar as câmeras. Geral fazer xixi, arrumar... Não quero ser cancelado. Arrumar as câmeras e tal, ficar suave. Não me cancele. Não quero ser cancelado. Eu vou ser cancelado, certeza, mano. O que você queria falar, mano? Desculpa. É... Preciso lembrar agora. Ah, isso que eu quero quebrar as pernas. Ele voltou no banheiro, falou que tá louco pra falar de um bagulho. É, ele não foi. Eu tenho mais dez pra conversar. Não, ele foi no banheiro, teve... Era um bagulho que eu queria muito ouvir de você, mano. Mas tudo bem, conversa. Não, agora nós vamos parar o podcast aqui só pra você lembrar, sou. Não, não vamos colocar essa pressão aí, nós vamos chamar a verdade. Tu sabe do que que era, mais ou menos, a gente puxou tantos pacotes eu te lembro. Era sobre vegans e... Não, não era, não era. Eu já nem tava mais sofrendo ideia de vegans. Não, agora já nem adianta mais. Vamos só continuar. Eu tava falando de podcast, tá ligado? Essas paradas assim. Que podcast você tá ouvindo, né? Que você tinha falado lá no meu Instagram? Muitas. Muitos, tipo... Sabe o que eu gosto, mano? Eu gosto de não só... É porque hoje em dia o podcast de troca de ideia tá em alta, né? Mas tem muito conteúdo bom, mano. Tem muito conteúdo de humor. Aqueles voltados só pra conteúdo, né? Sim, sim. Tem muito conteúdo de humor, muito conteúdo geek. Muita coisa boa, né? Eu acho que antigamente era muito mais focado em nichos, e hoje em dia é muito mais focado em ideias. Sim, sim. Inclusive são os podcasts que tem mais tempo de vida, são os podcasts que são os maiores. São esses nichados, né? Porque eles já tão aí há muito tempo. O Nerdcast tá aí, sei lá, mais de 10 anos, nem sei. Nerdcast, né? É, Nerdcast. Nerdcast tá aí há muito... Nerdcast tá aí há muito tempo. Tá aí há muito tempo. Eles... Foram eles os verdadeiros pioneiros do podcast aqui, mano. Meu filho, antes do YouTube explodir... Não, não sei se... Antes de ter YouTube, tinha Nerdcast. Juro por Deus, Nerdcast tem há muito tempo, mano. Muito tempo. Caralho. É realmente mais de 10 anos, eu acho. Os caras tinham um blog, tá ligado? E depois que eles criaram o Nerdcast, mano, é ir ver o YouTube. Tipo assim, depois de tudo isso aí. Ô, mano, eu acho que eu nunca ouvi falar dele. Mas, mas... É porque é nichado. É nichado. Você não vai nisso ser a bíblia. É, eu vacilei. Mas eu queria falar um bagulho. Eu queria falar um bagulho. Eu não quero... Daqui um tempo, quando a gente criar nosso portfólio... Antes da gente começar a anunciar esse podcast e tal, eu quero que a gente... Eu falei pro Peu, eu quero que nós escrevam o portfólio. Eu quero que o cara entre na nossa página do YouTube e veja ela cheia de vídeos, tá ligado? Pro cara poder selecionar o que ele quiser ver, tá ligado? E isso funciona, Zé. Porque quando você começa a escutar um negócio e você se interessa, você quer escutar mais. Exato, mano. Se você tá escutando e tem só três podcasts... Tô falando de mim agora. Se eu tô escutando, tem um, tem dois, tem três, eu vou querer o quarto, o quinto e o sexto. Exato, mano. E se não ter, aí eu vou pra outro. Mas imagina que você nunca... Eu vou pra outro. Porque eu quero consumir o podcast. Exato, exato. Imagina que você, tipo, nunca viu aquela página. O cara só tem dois vídeos. Tipo eu e o Pedro, gente. A gente só tem um vídeo na página oficial e do corte a gente já tem um set lá. É, no Spotify tem dois, né? No Spotify tem um oficial. Eu quero que a gente tenha uma aba cheia e aí sim a gente comece a... A engajar. A esponsorar, tá ligado? Mandar, mandar... Como é que fala? Como é que é esponsorar? Como é que fala em português? Esponsorar? Patrocinar. Eu quero patrocinar a parada toda, tá ligado? E tipo, eu não quero que seja igual o Botfack, esse que vocês falaram aí, famoso e tal. Nerdcast. Mas... Fala aí o que você quer falar, Zé. Mas, mano, eu quero que o nosso não tenha esse erro, tá ligado? Eu quero que todo mundo já tenha ouvido falar do sei lá algum dia, tá ligado? Sim, sim. Saca? Tipo, por exemplo, a estratégia não é, tipo assim, a gente ia ter bastante conteúdo porque, tipo assim, você vê... Ô, Gê, na moral, o conteúdo que nem nós tem, tipo assim, com a câmera boa, com o microfone bom, tá ligado? Em português tem um ou outro que tem, tá ligado? Tipo assim, é muito pouco. Você mesmo pode acreditar no Brasil. É, mano, é meio gato pingado que tem um, tipo assim, que tem um conteúdo assim, tá ligado? Tipo assim, dessa estrutura de equipamento. Então, tipo assim, a gente tem... Você diz em estrutura? Isso, em estrutura. Mas, tipo assim, se a gente tiver um monte de vídeo com uma estrutura muito boa, a chance da errada é muito pequena, tá ligado? Sim. Não, e a chance de der certo também é muito grande, né? Então, imagina, tipo assim, nós lá, nós mandamos, tipo assim, por exemplo, sim, tipo... E tem outro fator que a gente tá na Austrália, né? Não, é, ué. Muito maior, entendiado. Facilitem tudo. Facilitem adquirir mais equipamento, facilitem chamar, talvez, chamar mais a atenção das pessoas. Sim, mano, pagar de converter nosso dinheiro de dólar pra real e fazer um anúncio no Brasil, porra, mano, estouramos. Ô, eu tava vendo um livro de um cara, Zé, que ele tava falando... Esse cara, ele era... Já terminou de ler esse livro. Ele era o diretor de marketing da Taylor Swift, eu acho. Mano, o bagulho é assim, tá ligado? Esqueci o nome da minha, eu acho que era Taylor Swift. E aí ele falou assim, tipo... É... Que quando ele tava trampando com ela, mano, ele mandava pra Índia e pro Brasil. Por dois motivos. Índia e Brasil, eles são muito baratos de... 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 Dear as coisas, tá ligado? E tem muita gente. E tem muita gente. Exato. Tem muita gente. E a galera do Brasil, outra coisa, e da Índia, o do Brasil principalmente, eles falavam bem mais do Brasil nesse livro. Ele falava, mano, o Brasil em si é o país, no mundo todo, que mais compartilha conteúdo, Zé. Exato, mano. Mano, o brasileiro ama compartilhar. Ele falava, mano, a gente sempre mandava o conteúdo dela pro Brasil. Tipo, a gente mandava, pagava mais pro Brasil primeiro, porque era mais barato e porque a galera compartilhava muito mais, tá ligado? Você consegue pagar mais. Exato. Principalmente que, tipo, o cara que manuseava, manejava o Instagram dela, tá ligado? Pagava em dólar. Então, tipo, em United States dólares, tá ligado? Então, tipo, é muito mais barato pro cara. E tirando o fato que, tipo assim, mano, a gente ganha em dólar, tá ligado? Se a gente quiser... Por exemplo, mano, um anúncio pra gente fazer no PodPá. Um anúncio, tipo assim, é 200 reais, pai. Mano, é 30 dólares pra cada um, tá ligado? É, roi. Tu não sabe o que é isso? Não, é muito barato. É menos, é muito barato. Não, pra anunciar pra mais de 50 mil pessoas. Sim. Que gostam de podcast, que já tão lá, é um público nichado já. Mano, é muito barato, mano. É muito, tipo assim... Mano, eu não tenho nem noção, tá ligado? Que seja no Flow, continua sendo barato. Seja no Flow, mano. Seja no Flow, mano. Anuncia várias vezes, mano. Aí vai ser 200 dólares cada um pra anunciar toda semana no Flow, imagina? Que nem a tal da Sonin, tá ligado? É porque ela é... Mas ela ganha dinheiro, né, Zé? Mas ela ganha bastante dinheiro, provavelmente. Mas, enfim, mano, é aquele bagulho que o Han fala, Zé. Ele gasta dinheiro, mano. Ele gasta dinheiro com anúncio. Ele vê dinheiro e ele gasta. Queima dinheiro. Tipo assim, queima dinheiro. Não se tu tem resultado. Por exemplo, a gente postou um vídeo. Vamos supor, a gente postou três ou quatro... A gente postou um podcast, sei lá. O primeiro. Mano, com os dados que eu obtive do YouTube, eu consegui ver aonde que as pessoas estão vendo, tá ligado? É que você tem que entender que o resultado não é imediato. O resultado positivo de verdade não é imediato. A gente não tá com pressa, não, mano. Eu quero primeiro criar o portfólio. Não, sem essa situação. Tá ligado? E sem pressa, mano. Tipo assim, montar a estrutura, pegar mais câmera. Tipo assim, mano, Júpiter, eu acho que a gente, tipo assim, pra gente melhorar realmente tudo, tem que ter mais uma câmera, tem que ter mais um microfone, tem que ter mais um braço. Não necessariamente que a gente precise desse braço, esse microfone, mas outra câmera a gente extremamente precisa, tá ligado? É. Porque agora a gente tá dividindo aquela câmera ali, tá ligado? Mas imagina se cada um tivesse uma câmera. Mas sabe o que eu acho? Que se vocês estão dizendo que precisa, é porque precisa, mano. O podcast é de vocês, velho. Tá decretado, né, mano? É, mano, é isso aí pronto. Mas se a gente tivesse uma câmera também, e daí, tá ligado? Essa é a fita, mano. O bagulho não é quantas e quantas câmeras você tem, é quanto você consegue passar de conteúdo, tá ligado? Porque o cara que vai ouvir no Spotify não tem nenhuma câmera. Exatamente. Exatamente. Então a gente... Exatamente. Eu ainda quero prezar a nossa qualidade. A gente tem que lembrar que o podcast, a essência do podcast, vem só do áudio, né? Exato. Exato. Não tem câmera envolvida. Mas, tipo assim... Quando eu penso em ouvir podcast, é geralmente quando eu tô trampando, ou quando eu tô fazendo alguma coisa que eu tô usando nas minhas mãos, e é isso aí. O meu ouvido tá livre, eu ponho lá e escuto, que é muito parte do tempo, inclusive. Você chegou a ver o vídeo do... Você chegou a ver o... Ah, nós não gravamos vídeo com você, né, mano? Não, mas do zero zero eu ouvi no podcast e eu ouvi no YouTube. Você viu o vídeo inteiro no podcast? O que você achou? Eu, sinceramente, do podcast zero zero. Em questão do vídeo e daí do áudio e tudo mais. Pra quem não sabe, é eu e o Pell. Como assim? Tipo assim, e qual foram as suas impressões como ouvinte de podcast? Eu gostei, mano. Eu gostei de verdade. É mesmo? E eu acho que... Não é porque você é nosso amigo. Eu quero que tu fale de verdade. Não, não, não. Não, vai tomar no cu vocês. Eu acho que, inclusive, mano, o fato de a gente... De você estar com esse equipamento aqui, isso já é um passo muito grande. Porque quando você tá só no áudio, você quer um áudio bom. Exato. Tem um podcast de umas pessoas lá da minha cidade. Salve Sorocaba. Cara, me perdoa, mano. Tu salve, mano. Putz, eu não vou lembrar o nome deles, mano. Me desculpa, Jarbinho, que é o host do podcast. Eu nem sei se ele tá continuando ainda. Compartilha com ele, ele vai falar pra nós o nome dele. Não sei se ele vai falar. Esquina... Esquina... Daí há um número. Esquina alguma coisa. Pode, pá. Mas, enfim. Eles têm um podcast, mano. Eu gosto muito de ouvir. Tem poucos episódios. Mas a qualidade do áudio não é essa qualidade aqui. E essa qualidade, quando você tá só escutando, chama muita atenção. É, é. Chama muita atenção. Ele grava com o quê, mano? Não sei. Provavelmente com o celular, alguma coisa assim. Talvez, talvez no Discord com os fones. Sim, sim. É, quer dizer, foi um bagulho que nós falou no primeiro podcast, no 00Z. É, tipo assim, a diferença de valores é, tipo assim, é desumano. É, tipo assim, é desumano você montar um podcast dessa estrutura aqui. Privilégio. No Brasil, isso se chama privilégio, tá ligado? De nós estar ganhando e, tipo assim, aqui isso é barato comprar essas paradas. Graças a Deus, tá ligado? Mas, mano, eu realmente vejo que, tipo assim, a gente tendo uma frequência boa, um conteúdo bom, tá ligado? Tipo, você só vai atingir mais pessoas que, mano, você falou, mano, você, tipo assim, mesmo você não sendo nossos amigos, você gostou da qualidade do áudio, você gostou da conversa e tudo mais. E eu tive vários amigos meus que, tipo assim, mano, eu ia me sentir dentro da resenha, tá ligado? Eu quero que a pessoa que esteja escutando agora sinta dentro do bagulho, tá ligado? Isso é importante. Porque aí, mano, eu causo muito mais que, tipo assim, uma imagem boa e um áudio bom. Eu causo uma experiência boa pra pessoa. E ela vai voltar. Se ela realmente gostar, tipo assim, da experiência que ela teve, ela vai voltar, mano. Ela vai voltar, sim, com certeza. E a gente tá tentando fazer o cara ter a melhor experiência. Por exemplo, mano, a gente começou falando de veganismo. Porra, mano, quanta pessoa que não vai se identificar com o assunto que a gente falou de preços caros no Brasil. Ou o assunto de veganismo, ser vegano no Brasil. Ou vários outros assuntos que a gente envolveu no meio desses 50 minutos de podcast, tá ligado? Sabe o que eu acho? Por exemplo, a gente tá trocando ideia aqui. E a gente aborda vários assuntos. Mas dentro desses assuntos, tem vários pontos que a gente não aborda. Sim, exatamente. Seja porque a gente não sabe ou porque a gente não lembrou. Assunto é finito, velho. É, e quando a pessoa tá ouvindo, ela começa a fritar nesses assuntos. Exato. Tá ligado? E daí, eu acho que daí gera essa sensação de estar dentro da conversa. E gera até uma vontade de estar lá, tá ligado? Exato. Porque você sente, tipo, porra, eu teria algo acrescentar ali também. Aham. É. Isso chama... Foi quando o porquinho tava, tipo assim, quando eu mandei o bagulho pro zero ou menos um pro porquinho, mano, ele falou, mano, eu até queria te mandar um áudio, tá ligado? É, mano, isso... Isso aqui não dava, tá ligado? Isso acontece comigo quando eu tô ali atrás. Ah, cara. Não, assim, eu entendi. Isso acontece comigo quando eu tô ali atrás, quando tem um porquinho aqui falando sobre algum assunto e eu falo, porra, é verdade isso? Ou sei lá, tem mais isso aqui. Sim, sim. E eu tô ali atrás e eu falo, caralho. Não, essa é a intenção, é isso que eu quero causar, tá ligado? Tipo assim, o cara vai falar, mano, eu quero muito falar sobre isso, mano. Mas, mano, eu acho que, tipo assim, essa condição que a Austrália deu pra gente, mano, é uma oportunidade que nem todo mundo tem, tá ligado? Que nem todo mundo tá disposto, tipo assim, que nem todo mundo tá... que consegue ter uma oportunidade dessa, tá ligado? Porque, mano... Tem que abraçar, né, velho? Tipo assim, a gente só tem que abraçar e ser grato por ter o que a gente tem, tá ligado? E essa é a real, mano. Uhum. Eu queria falar com você, Zé, aquela hora, lembrou? Lembrei, eu queria falar com você sobre cortes de cabelo, mano. Eu queria falar com você sobre... Fala tu, mano. Mano, o que você tá sentindo e como tá... o que você tá sentindo sobre a sua evolução e o que você tá achando sobre cortar cabelos, mano. Porque eu vejo que você desenvolveu uma habilidade muito boa e que, com certeza, tem a crescer. Com certeza. Mas você já tá num ponto muito bom. E eu vejo que você curte fazer isso. E é interessante, mano, porque... Mano, você faz uns cortes muito bonitos, Zé. O cara é talentoso, rapaziada. Não, mas o que tem que falar, mano, o Matheus é muito bom cortando cabelo, tá ligado? Isso é real. Mano, o Matheus é bom em tudo, Zé. O Matheus é bom em várias fitas, velho. Não, 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 juro pra você. Todo mundo... Oh, todo mundo tem um amigo que é bom em tudo, Zé. Tipo assim... Não, não, não. Todo mundo tem um amigo que, tipo assim, o cara faz qualquer coisa e ele faz bem. Eu tenho... Eu tenho que agradecer porque ele é meu melhor amigo, tá ligado? Ele tá tipo assim, ó... Tem, 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 tem. Estourei, hein? Mano, é... Eu tenho... Com certeza eu tenho muito a crescer. Eu tenho muito mais cliente pra pegar. Teve um cara que eu cortei um cabelo, o Joey. Eu cortei o cabelo dele, mano, não... Eu tava... Tipo, o cara ele é bem enjoado com o cabelo, tá ligado? Eu tava... Mano, com uma máquina ruim e eu tava no começo, assim, mais ou menos, tá ligado? Tinha... Sei lá, eu cortava meu cabelo sozinho por um mês, dois meses. E aí o cara veio aqui em casa cortar o cabelo dele, mano. E eu passei, sei lá, mano, muito tempo cortando o cabelo dele. E pra fazer um degradê, mano. Hoje eu faço degradê em, sei lá, mano, 20 minutos, 30 minutos, tá ligado? No máximo 30, mano. E tipo, hoje... Com essa máquina agora que eu tô agora, que eu peguei uma máquina mais top, rapaziada. Com as habilidades que eu tenho agora e tal, mano, tá muito mais rápido pra mim e muito melhor. E eu tô... Por exemplo, quando eu fui cortar o... Mano, sempre antes de cortar um cabelo, eu vejo um vídeo, tá ligado? E por exemplo, esses dias eu fui cortar o cabelo do Pedro. Eu ia perguntar pra você falar sobre esse corte aí. O Pedro, mano, ele tem um cabelo... Mano, black power, tá ligado? Tipo, mano, bem... Bem, tipo, afro, tá ligado? Não sei se black power seria desrespeitoso falar. Mas ele tem um cabelo... Acho que eu acredito que não. Mano, ele tem um cabelo crespo e enrolado, tá ligado? E... Apesar de ser crespo, o fio dele é bem fino, mano. Então, tipo, mano, várias coisas específicas em um fio só. Aí eu falei, fudeu, tá ligado? E aí eu comecei a procurar uns vídeos no YouTube, mano. Só que o que acontece? Parece que o cara tinha muito cabelo. Ele falou que ele queria o cabelo assim, 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 assado, tá ligado? Tipo, não sei o que, que eu não quero cortar muito. Eu falei, porra, eu vou fazer um degradê que eu não posso cortar muito, fudeu. Tá ligado? Então, tipo, eu fui fazer o cabelo dele devagarzinho. Então, mano, o cabelo dele, como foi a primeira vez que eu cortei naquele jeito, eu tomei muito tempo, tá ligado? Isso é ruim pra mim, isso é ruim pro cara. Porque se eu cortasse um cabelo dele em 30 minutos, eu poderia ter mais três caras ali na frente pra cortar, tá ligado? E cortava mais três. Só que o cabelo dele demoreu o quê? Uma hora e meia, duas horas pra cortar, né? Ah, alguma coisa assim, eu lembro que eu tava aqui, eu fui embora mó tarde. Demorei pra caralho, mano. Eu demorei pra caralho, mano. E tipo... Tadinho do Zé. Não, imagina, eu tava aqui porque eu queria. Mas é um bagulho que, mano, eu falei pra ele, eu tenho certeza absoluta, mano, que na próxima vez que eu cortar seu cabelo, não vou, mano, eu não vou passar, não vai ser a mesma coisa, tá ligado? Eu vou cortar o cabelo dele com mais confiança, eu vou cortar o cabelo dele com mais velocidade. Eu consigo assinar embaixo nisso que você tá falando, Zé, porque você corta meu cabelo desde quando eu decidi cortar meu cabelo aqui. Mano, rapaziada, pra quem não sabe, o João, ele tinha um cabelo gigante, mano. Nossa, o João tinha um cabelo... Não é gigante, mano. Não, era grande. Mas tava, tipo, grande. Mano, o João, é. Já fazia, sei lá, mais de um, mais de bastantes meses que eu não cortava. O cara chegou na Austrália e ficou relaxadão, tá ligado? Eu parei de cortar o cabelo uma semana antes de eu vir pra Austrália. Pode, pá. Ah, é? É. Hum, entendi. Mano, então, e o bagulho que eu comecei a cortar o cabelo foi exatamente assim. Por que você parou de cortar o cabelo? Você queria deixar seu cabelo crescer ou você foi deixando só? Sim, eu aproveitei que eu ia começar uma nova fase da minha vida. no momento e eu falei, mano, eu nunca deixei meu cabelo crescer de verdade, é isso que eu vou deixar agora. Aham. E aí eu curti o momento até a hora que eu comecei. Seu cabelo cresceu muito rápido. Sim, sim. Meu cabelo cresce rápido, você sabe. Mano, olha seu cabelo. Se eu te agradeço, sumiu, Zé. Já sumiu, Zé. Já sumiu, Zé. Se eu te agradeço, sumiu. Eu vou cortar meu cabelo essa semana, se tu quiser vir aí. Não tem que cortar. Mas... Mas, mano, enfim. É o que eu tava falando, tá ligado? Tem muita coisa pra eu melhorar no meu corte de cabelo. E eu preciso de algumas coisas, tá ligado? Eu preciso de cliente pra continuar cortando e aprendendo. Preciso... Que tamanho? Mano, eu cortando meu cabelo eu aprendo bastante, tá ligado? E cortando o cabelo da minha cobaia aqui do lado também. Tudo que tu faz no teu cabelo, passa no meu cabelo primeiro. Já passou no seu cabelo antes. E só que... E tipo, quando eu pego um cliente como o Pedro, que tem um cabelo... O outro Pedro, que tem um cabelo mais crespo e tem um cabelo tipo afro, assim, tá ligado? É importante você ter esses clientes de perigo. Exato, exato. Mano, tem cara... Por isso, apoiem seus amigos. Exato, mano. Porra, o cara que não tem... Mano, tem um cara com maior suporte do que ele. E apoiam nós em todos os nossos business, viado. Até hoje, mano. Ô, só fala com o cara da produção aqui. Ô, produção, quando é que nós vamos cortar seu belo? Não, pode falar aqui no microfone se quiser. Tem dinheiro na rodada. Tem dinheiro na rodada. Eles fizeram aposta. Tem aposta, tem aposta. Não, mas tu vai cortar os cabelos só daqui a um ano? Cara, o limite é de oito meses. Limite de oito meses. Daqui oito meses. É, ele fez aposta. Não, deixa o cara... Não, ele tá gostando de cabelo grande. O cabelo tá grande, eu já vi o pai. Caralho! O cabelo do cara tá enorme, mano. Isso é louco, mano. Mas enfim, mano. Enfim, é... Tipo, eu tô curtindo pra caralho fazer isso. Eu tô fazendo bem mais do que pelo dinheiro, tá ligado? Eu comecei... Mano, eu comecei não cobrando nada, tá ligado? Eu só queria cortar o cabelo dos caras. E... E também aprendi muito com isso, mano. Encaixou, mano, pra mim. O dólar pra mim era caro, porque eu só tinha reais. E ir pro cabeleireiro pra mim não era conveniente, conveniente, porque eu não teria 40 dólares ou 120 reais pra pagar naquela época. Você é louco, viado. Hoje, 160. Ô, Zé, na época que você foi cortar o cabelo, viado, eu corto... Um corte era 30 conto, e a máquina era 18. Era o começo da mais aprender a cortar o cabelo, tá ligado? Exato. Deu pra ser, mano. Exato. E, mano, assistindo os vídeos no YouTube... Mano, é com tudo... Ô, o YouTube é tão bom, Zé. Resolve tudo, mano. Ô, pra edição de coisas do podcast... De coisas da thumbnail do podcast. Ah, quero fazer esse assado. Por exemplo, pra fazer as caricaturas, eu usei bastante o YouTube, tá ligado? Pra, tipo, aprender como é que faz. Por exemplo, o meu degradê, eu fui direto no YouTube, mano. Aí eu fiz um degradê no meu cabelo, tá ligado? É... Acho que foi. Foi, foi, foi. Aí, mano, por exemplo, várias outras paradas. Mano, é o bagulho que eu falo... Eu falo isso desde sempre. Inclusive, eu falava isso muito pra minha irmã que tá no Brasil. Salve, Vitória. Mano, você aprende o que você quiser no YouTube, mano. Nossa. Hoje em dia tem muito conteúdo. O que você quiser. Ô, Zé, nós olhamos no YouTube. Na vida, mano. Na vida. Você aprende o que você quiser. Você tem que estar disposto a isso. Exato. Mano, você é a única pessoa que depois vai aprender. É. Como sempre as coisas tem que partir de você, né? Eu sei. Mas o bagulho que eu realmente queria abordar, mano... Agora a gente vai trocar ideia, tipo assim... Olha os caras trocando copo. O que é isso aí, mano? Isso aqui é, mano, bebida, mano. É um drink. É um drink, mano. É um drink de água. Não, isso aqui é água com gás. É, mano, é um bagulho que eu queria abordar, mano. Eu queria falar, Zé, sobre... Os caras fazendo refil de água com gás. Isso aqui é só água mesmo, Zé. O álcool tá queimando. Eu queria falar sobre o skate com vocês, Zé. Porque realmente, ao invés de quando tu fala de skate, tu é um cara muito feliz quando tu fala de skate. Eu sou apaixonado pelo skateboard, mano. Qual que é essa brisa pelo skateboard? Eu vejo que você sorriu diferente, mano. Mano, eu sou apaixonado pelo skate, mano. Começou aqui na Austrália que você falou, não foi? Oi? O skate começou aqui na Austrália. Jamais. Tipo, que você voltou a andar de skate, que alguém te deu skate, não foi? Sim, mas eu ando de skate há mais de 10 anos, mano. Mas não foi alguém te deu um skate aqui que você voltou? Foi, foi, eu vou contar. Não, amigo. Salve, Marcel. Inclusive, o Marcel vai ter aqui. O cara tem que estar aqui, Zé. Vai ter, o Marcel vai estar aqui. Você não conhece o Marcel ainda. Não, vai ser uma boa oportunidade de conhecer o cara. Você vai gostar muito deles, Zé. O Marcel é um cara muito incrível, mano. Que pessoa de bom coração que eu conheci, mano. Nossa, que saudade do Marcel. E a fita com skate, mano, que eu já ando de skate desde pequeno, mano. Desde, sei lá, 10, 11 anos de idade. Eu lembro de eu ir com a minha mãe em um shopping da minha cidade. Pá, eu comprei um skate da Erg, que é uma marca brasileira. Sim. E ali, skate todo montado da Erg, todas as peças Ergs. Desde ali eu comecei a andar e não parei mais. Não que eu seja muito bom, mas é um bagulho que... Você não precisa ser bom, Zé. Você não precisa ser bom, você precisa ser apaixonado, velho. Você precisa gostar do bagulho, né? Eu gosto muito de andar de skate, tá ligado? E... Olha a produção. Tranquilo. Obrigado, porco. You know what? You know what? É, a água vai se fudir. É, a água vai se fudir. Pelo amor de Deus. O álcool tá aqui, já. Aí eu tô começando a andar de skate com o skatinho, ah, tal, assim. E, mano, eu nunca mais parei, velho. Eu conheci pessoas que andavam de skate. Eu comecei a frequentar a pista uns anos depois. Mas quando eu era mais novo, mano, eu lembro muito. Eu, inclusive, gravava tutorial sem saber mandar a manobra, mano. Tu gravava tutorial? Botava o celularzinho lá. Nem sei se era meu, se era da minha mãe, eu não lembro. Lá no quintal de casa. E ficava lá ensinando as manobras que eu tava aprendendo, tá ligado? Era isso, assim. Ah, que legal. Eu vou ensinar hoje como mando o varial. Aí eu ia lá, vou mandar agora pra vocês verem como é. Aí eu tentava mil vezes até acertar um, tá ligado? Era essa a vibe. Mas isso me ajudou muito, mano. O boto foi que você aprendeu pra caralho. Sim, mano. E, mano, sei lá, o skate se tornou aquilo que eu gosto de fazer pra esvaziar a minha mente, tá ligado? Boto fé. Aquilo que me ajuda a esquecer dos meus problemas, que ajuda a esquecer das minhas obrigações e que, mano, alivia o estresse, tá ligado? É muito prazeroso, mano. Boto fé. Eu vou te contar um momento que eu tive com o skate que, mano, pra mim foi inesquecível, tá ligado? E eu... Of course, se for inesquecível, eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer desse momento, tá ligado? Foi um dia... Mano, um momento muito simples, mano. Eu tava com o meu mini longboard, tá ligado? Eu não sei o que é aquilo. É um skate, mano. Um skate, um long. E eu tava descendo... Mano, eu peguei uma descida num parque e ela era uma descida enorme, tá ligado? Só que ela era meio plana, meio descida. Mano, o skate só não parava de rolar. E você tava comigo. No dia que eu fui, você não tava, mas um outro dia depois eu fui com você. Sentei no parque. Pode parar. E os dois dias que eu fui... Não sentei no parque. Os dois dias que eu fui, mano, eu tive as melhores sensações com o skate. Mano, foi a sensação do skate descendo. Eu não tava numa velocidade muito, muito rápida. Eu tava estado... Mas tava assim, ó. Mano, foi a maior sensação de liberdade da minha vida. Eu juro pra você, mano. Muito bom. Tipo, o skydive e isso foi, mano, liberdade pra mim, tá ligado? Eu falei, mano, me soltei e falei, sou eu. Eu sou eu. Acabou. Ninguém me para, Zé. Sou suspeito a falar, mas é isso mesmo. Por quê, mano? Por quê? Porque eu sou apaixonado, né, mano? Porque pra você toda hora tem esse momento, né, mano? Toda hora tem esse momento. Eu gosto de um skate. E quando eu cheguei aqui, eu já tava um tempo sem andar. Eu lembro que eu tinha torcido o pé um pouco... Quando eu entrei na faculdade no Brasil, eu tinha torcido o pé um pouco mais feio. Daí eu tinha dado uma afastada e o pé demora pra melhorar e tal. Faz parte. E quando eu tava... Quando eu vim pra cá, eu já tava um tempo sem andar de skate. E aí... Mano, eu conheci o Marcel numa obra. A gente tava trampando. Ele tava trampando de outra fita, mas a gente se conheceu ali. E eu lembro que... Eu não lembro o ano... Acho que foi 2019. No meu aniversário, eu tava num rolê com os amigos. E ele tava lá. E eu encontrei lá, esbarriei com ele lá. A gente começou a conversar. E dali a gente começou a ter uma amizade maior. E eu fui dar um rolê de skate com ele. Ele falou que eu andava de skate. Eu falei que eu andava também. E, mano, eu não tinha nada aqui. Eu deixei meu skate no Brasil. Não tava numa condição boa, mas skate... Eu falei, não, demorou. Vou deixar aqui. Deixei skate. Não tinha tênis. Mano, eu fui na casa dele. Ele falou, não, mano. Vamos dar um rolê que eu vou dar o jeito. Ele falou, mano. Ele me arranjou o skate. Ele me deu um tênis. Ele me deu um tênis. Esse tênis tá até na minha... Eu não uso mais, mas esse tênis tá na minha casa até hoje lá. Aquele tênis de skate que tu me deu tem até hoje, hein, mano. Pois é. Aquele Adidas, lembra? Lembro, lembro, lembro. Usei ele ainda, mano. É, mano. Ele me deu um tênis. Ele me deu um skate, mano. Ele talvez nem tenha noção disso. Mas o quanto ele me ajudou ali naquele momento, mano, foi muito bizarro, mano. Foi um change. Foi, foi, foi. Totalmente, mano. Porque, mano, eu me senti... Caralho, eu falei, caralho, como eu gosto de andar de skate, mano. Eu lembrei todos os motivos que eu... Porque eu era apaixonado por skate. E eu lembro que depois daquele rolê, mano, eu cheguei em casa e eu fui lá e eu comprei o meu skate online. Eu gastei meu dinheiro. Eu falei, foda-se, eu vou comprar o meu skate. Ai, tá vendo? E, mano, desde aquele momento eu não parei mais de andar, velho. Eu tô constante. Eu senti muita evolução. Eu sinto que a minha evolução é devagar, é bem slowly, mas é no meu tempo. Até porque a gente tem outras obrigações. Tem que tomar cuidado com o meu corpo. Mas, mano, não é um bagulho que eu pretendo parar. Hoje cedo eu tava andando de skate. Eu vou continuar andando de skate. Desamera o meu nível. Eu só amo o que eu faço. Porque, por exemplo, mano, é que a gente trampa com o corpo, tá ligado? Se a gente zoar o corpo, a gente zoa a nossa ferramenta de trabalho. Então, por exemplo, eu juro pra você, pro momento que eu consegui ganhar dinheiro sem precisar ter o meu corpo em si, só a minha cabeça, tipo assim, isso aqui, tá ligado? Em si. Mano, eu vou começar a fazer os bagulhos de abai que eu não fazia antes, tá ligado? Porque, realmente, eu tenho muito medo por causa disso. Porque, mano, se você quebrar um pé aqui, viado, acabou. Acabou. Acabou, viado. É só um erro só, mano. É um erro. É um erro só que você precisa acabar. É um erro bem feito e acabou, né? Eu acho que nós falamos isso no meu podcast, não sei, mano. A gente trocou uma ideia sobre isso. É, que eu até falei da mina de Bondar lá, que ela teve... Que a mina... Você tinha me contado lá que a mina atravessou a rua e morreu. Isso, e tomou no busão. Foi atropelado e morreu. Você não ficou sabendo isso aí, não? Não. Mas na Junction, mano, a mina passou assim, na Bondar Junction, que é uma situação de metrô e trem aqui no Sidney. Perdeu uma praia. É engraçado, porque em Bondar Junction, ali na rua principal, que tem o shopping, tem a estação, ali é uma rua menor, passa ônibus, passa carro, mas não tanto. E as pessoas têm muito costume ali de atravessar. Eu estudava inglês em Bondar Junction, né? Minha escola era lá. Chique. E as pessoas têm o costume de atravessar aquela rua, simplesmente atravessando. Sem a faixa, sem o sinal. E tem faixa. Tem faixa lá pra frente, tem faixa lá pra... Mas as pessoas atravessam no meio ali, na entrada do shopping. E é normal, mano. As pessoas atravessam. Aí a mina passou, o motorista vai com pressa e tudo mais, e pum, pegou a mina e acabou, mano. Acabou a tua vida na Austrália, por causa de... Tipo assim, é um estalo. Então por isso que eu acho que, tipo assim, a quantidade de risco que tem que tomar aqui na Austrália é muito pequena. Você não precisa tomar tanto risco assim pra se dar bem aqui, tá ligado? Tu toma cuidado com você, mano. Porque, infelizmente, aqui se tu faz um erro, tu bota pro Brasil, porque aqui um tratamento médico é muito caro. É muito caro. É inviável. Se o teu medicare não cobre, alguma coisa assim. Sim. Sim. Bom. E, tipo, sei lá, o convênio que a gente tem aqui como brasileiro não cobriria essas coisas, tá ligado? Não é bom. Não é porque... Você pode ter até um melhor, mas você tem que desembolsar, né? Tem que desembolsar mais. E quando o cara vem... E ninguém vai desembolsar mais. A gente nem tem o que desembolsar. Desembolsar de real pra dólar é muito desembolso, tá ligado? Essa aqui é a real, mano. Aí, Zé, tu começou a andar de skate com o Marcel lá, tá ligado? E tu gostou demais. E, tipo assim, o que tu acha em relação... Já que tu anda bastante tempo no Brasil, tu tem 10 anos de skate, certo? Tu passou pelo Brasil primeiro e depois veio pra Austrália. Qual você acha que é a popularidade do skate na Austrália diferente do Brasil? Você acha que tem muita coisa diferente ou não? Mano, eu não sei dizer se é diferente, mano. Porque, querendo... O skate é um esporte que tem crescido muito no mundo inteiro. Certo. Mas, ao mesmo tempo, não é um esporte gigante. Eu lembro que quando eu era mais novo não era tão grande e, hoje em dia, já é muito maior. Mas eu vejo como... Acredito que não seja muito diferente em relação à popularidade, mas aqui o incentivo é muito maior. As peças são muito mais baratas. É mesmo? As melhores peças são muito mais baratas. Eu fiquei pressionado com o preço de rolamento, irmão. Muitas. A diferença de preço é absurda, assim, como os preços do... Você pode pôr em equivalente aí os preços dos equipamentos do podcast. Tá ligado? É um absurdo de mais barato, tá ligado? E a acessibilidade. Exato. Quão fácil é pra gente conseguir 30 dólares e quão fácil é pra alguém em São Paulo conseguir 120 reais. Exato. Não é só mais barato. É muito mais fácil de a gente conseguir o dinheiro aqui. Exato. E também tem muito mais pista, mano. Isso, eu faço isso agora, mano. Tem muito mais lugar. Nesse sentido, sim. O apoio, talvez, do país, da cidade em si pro skateboard é maior. É maior. É porque eu acho que aqui no outro... Tipo assim, o governo em si, as pessoas, que incentivam muito a fazer esportes. Esportes. Olha esse barro aqui que nós mora, mano. Mano, é engraçado. Olympic Park. Pois é, mano. Tudo que você quiser aqui, tem aqui, mano. Inclusive skate, mano. É? É ótimo, tá ligado? Dá pra você olhar skate aqui, em qualquer lugar, mano. Inclusive, nós vai dar depois de podcast, com certeza. Depois de podcast, vai todo mundo muito doido. Só pra dar de baratinada. Não vamos não, produção? Mas assim, eu vejo que a facilidade aqui é maior. E por isso, a visibilidade é maior também. Pode ser, mano. Tá ligado? É isso que eu sinto. E se você não anda de skate, mano, tenta uma vez. É gostoso, mano. Só precisa de uma tentativa, né, mano? E, mano, sabe o que eu amo, mano? O skate é um esporte tão... Ele abraça todas as pessoas, mano. Ele não é um esporte competitivo, mano. Porque o skate é um esporte pessoal, mas ao mesmo tempo, ele é um esporte geral. Ele tá, tipo, todo mundo ali na pista, cada um com o seu objetivo, mas ao mesmo tempo, todo mundo comemora o objetivo. Tipo, porra, eu tô tentando pular aquela escada ali. Isso acontece, mano. Eu tô tentando pular aquela escada ali. Pá, 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 pá. Eu caio. E, mano, quando eu acerto, mano, a pista inteira comemora. Isso acontece o tempo todo, mano. Parece que foi o cara que acertou. E isso é tão gostoso, mano. Eu não consigo nem explicar, Zé. É muito bom. Eu vejo isso como academia. Ninguém aplaude quando eu faço 12 repetições no supino, tá ligado? Mas eu vejo como academia no sentido de, tipo, ninguém tá competindo ali na academia pra ver quem é mais forte, tá ligado? Ninguém tá fazendo isso, mano. A galera tá fazendo deles, tá ligado? Cada um tem o seu objetivo. Ou um que dá o... Stop, stop, stop. Mas o que eu tava falando? Rapaziada, eu só cortei aqui rapidinho pra todo mundo fazer um xixizinho. E também porque as nossas câmeras, elas são de foto e não de gravação. Elas param em 30 mil. Exato. É um forte ali. Mas o que eu tava comparando era a academia com o skate, mano. A galera do skate, porque a academia a gente é assim, tipo, como eu tava falando, ninguém vai falar quem pega mais no supino ou não. Ninguém tá competindo ali, tá ligado? Mas, mano, a galera, ela se ajuda, tá ligado? Tipo, por exemplo, mano, chama seus truques aqui e vai treinar com você. Mano, os caras vão te ajudar a levantar aquela parada, tá ligado? Aquele peso. Os caras vão falar, mano, vai, vai, vai. Você consegue essa porra, vai. Mano, quando você tem uns caras que tá ali fazendo a mesma parada com a mesma paixão que você, os caras vão te levantar, tá ligado? Isso muda tudo, né, mano? A presença ali das pessoas. Completamente, mano. E você vê o vídeo dos caras treinando e tal. Mano, quando o cara fala, vai, seu arrombado. Mas o cara grita, ele te bota. Mano, ele fala que você consegue. E você acha que você não consegue, que você vai fazer a porra do bagulho, tá ligado? Um bagulho que eu acho, tipo, assim, do Ingrid, da musculação e do skate, mano, que, mano, são esportes muito ingratos, tá ligado? Não sei mais o que é o que aqui nesses copos. Você bebe os dois. Mistura os dois. Mistura pra misturar. Mano, são esportes muito ingratos, tá ligado? Porque, por exemplo, mano, é muito difícil pra tu ficar muito bom no skate. Nem com o quê? Nem com o quê? Tipo assim... Vou dar a experiência do que eu sinto. Eu tenho andado de skate uma, duas, quando dá três vezes por semana. Mas, geralmente, eu ando no final de semana, porque no dia de semana eu trabalho. Sim. Então, o que eu sinto é que, quando eu vou andar de skate, às vezes eu tenho que reaprender a manobra. Não que eu não saiba, mas você tem a memória muscular, né? Então, tem vezes que eu tenho que ficar tentando muitas vezes as manobras que eu já sei, as coisas que eu já sei, pra poder ir pra outra coisa que eu quero tentar. Quando você para, você tem que retreinar? Não necessariamente, não necessariamente, mas isso às vezes acontece, porque é estranho, mas é como se você esquecesse... É, porque você não tá praticando todo dia, né, mano? Quando você pratica todo dia, você alcança a perfeição. Isso é um fato. Por isso que os profissionais andam de skate todo dia ou treinam todo dia. Mano, eu tava vendo um documentário um dia muito interessante, que o meu professor de física pediu pra eu ver, o Marcel. Salve, Marcel. Salve, Marcel. Mano, um dia... Dá um salve pra ele, por favor, João. Outro, Marcel. Salve, Marcel. Salve, Marcel. O cara... Marcel era meu pai, Marcel era meu pai, mano. Continuando. Mano, e ele tinha mandado documentários, eu esqueci o nome, mano, mas era um documentário muito bom, eu assistia até no YouTube, mano. E ele tava falando, tipo, esse documentário era de como é que... Como o nosso pensamento influencia no resultado externo, tá ligado? E, por exemplo, ele tava dando exemplo de um moleque que tava jogando basquete e tal, e aí que o moleque falava, não, eu vou acertar essa porra dessa cesta, mano. E o cara acertava. E aí eles mostravam como é que funcionava o processo até o cara acertar uma manobra de skate, ou pro cara realmente acertar uma cesta, tá ligado? Pra aquilo ser um costume pra ele. Pra aquilo não ser um aprendizado. Pra aquilo ser a vida dele. Ele quer jogar o bolo na cesta, ele vai fazer uma cesta. E aí ele tava explicando que, tipo, é o seu cérebro... Por exemplo, você tá fazendo, sei lá, o Holy Trick Flip Flop 260 315. Mano... Essa é boa, essa é boa. Essa é boa. Essa manobra é brava. Essa é brava. Mano, ali é você tentando ensinar seu cérebro onde é que aqueles elétrons tem que passar, onde todo aquele sistema... Mano, onde o seu sistema nervoso tem que acertar? Tipo, no seu cérebro em si, tá ligado? O seu pé tem que estar, tá ligado? Então, mas é tipo... A força. A que momento você vai liberar esse impulso nervoso, tá ligado? É tudo... Você diz no seu organismo. No cerebral, eu digo cerebral, tá ligado? O que vem antes. Antes de você chegar no seu pé, você tá pensando aqui, tá ligado? Certo, certo. Então, tipo... Mano, é super interessante, Zé. É super interessante. E, tipo, quando o cara começa a acertar toda hora, aquele caminho dos elétrons já virou automático, tá ligado? O cara já sabe... Mano, o cérebro dele já se acostumou com aquilo. Enviar aquele impulso e depois o outro, tá ligado? Por exemplo, jogar o mindinho pra cima, tá ligado? Depois o pé e depois o tornozelo. Esses movimentos são coisas que você faz. Mas uma hora ele vai ficar super automático, tá ligado? Super interessante o documentário, Zé. É foda quando você menciona um bagulho e você não sabe o nome, né? Não, eu faço questão, eu faço questão. Eu boto fé no Cid, Zé. Eu quero que eu boto fé aqui em você. Olha o cara, velho. E, ô mano, ô, eu tava olhando aqui pro Cid, Zé. Você é um cara super fofo, mano. Super calmo, Zé. Você é sempre assim, mano? Sou. Você é sempre assim? Mano, ô, eu queria fazer um podcast com ele e com a Sara, mano. Nossa, imagina, mano. Eu não conheço essa Sara. Mano, a Sara do Pedro, Zé. A Sara do Pedro, pô. Ah, tá a Sara. Eu conheço a Sara, salve a Sara. Me salve a Sara, caralho. Mano, vocês dois são super calmos, tá ligado? Ai, tá tudo certo, tá ligado? E você é um cara super na paz, tá ligado? Sem confusão, mano. Você já teve uma briga na sua vida, Zé? Já, teve uma vez quando eu era pequeno, os caras me deram chute lá na escola. Você é na muqueta, Zé? Não, foi uma briga de chute, assim. Foi mal feio. De chute? Eu tô com vergonha, esse par. A gente era moleque, né, mano? Novinho. Mas eu acho que foi a única vez que eu briguei. E mesmo assim, tipo, depois a gente continuou... Colegas, não amigos, né? Porque a amiga é bem próxima, mas colegas. Eu não gosto de briga, pai. Acho que até hoje eu odeio briga, mano. Eu odeio briga. Não, briga não faz bem, mano. Ficar trocando soco, se machucando. Pra quê, mano? Pra quê, mano? Se abraçar, rapaziada. Não, eu não sei se o cara vem aqui e tem que... Fala, irmão, não vem não que tu bateu no preju, mano. Não vem não, mano. Não tô ligado, hein? Mano, eu sou um cara tão sossegado. Eu não atrapalho meu sossego, não, velho. Eu não vou brigar, mano. Eu só quero continuar sossegado. Se eu brigar, eu não vou estar mais sossegado. Então por que eu vou brigar, tá ligado? Mas sei lá, talvez isso seja uma evolução nossa. Essa cultura da briga aqui na história tem bastante, tá ligado? Tipo assim, é muito fácil ter vindo, tipo assim, embaladinho, os caras meio bêbados saindo na mão, tá ligado? Tipo assim... Pô, maior falta do que fazer, mano. Ah, mano, no Brasil também, tá ligado? No Brasil também, mano. Não tem a ver com onde você tá, mas... Mas tipo... Pô, pra que brigar, velho? Juro pra você, mas se o cara tá errado e o cara querer tá certo, você fala, mano, tá bom, tu tá certo então, velho. Se tu tá certo, eu tô em paz, velho. É isso aí, mano. É isso aí, mano. Não vou ficar anjando briga à toa, tá ligado? Mano, imagina tu brigar que não. Será que ele vai dar um morro na tua boca? Tu quebra três dentes, tá ligado? Nossa senhora. O cara, esse cara até ele paga meu dente. É isso, mano. A gente é muito tranquilo, mas se o cara incomoda, né? É, o bagulho fica doido. Ah, mano, mas eu, por exemplo, mano, eu lembro a única briga da minha vida que eu lembro, Zé. Eu tinha um melhor amigo, Zézinho. Nós era, tipo, eu tinha o quê? Cinco anos, seis anos, tá ligado? Mano, nós se discordava, Zé. Era a muqueta na cara do outro, tá ligado? Caralho. Não resolvem, então. Não na cara, tá ligado? Mas tipo, a gente já chegava na muqueta, se dava no braço do outro, já saia correndo e dava no outro, vai se fuder, mano, tá ligado? Pode estar. Molequinho, molequinho, mas, mano, tipo, ninguém se machucava nessa. Nós eram dois inocentes, tá ligado? Mano, a criança batendo na criança não vale a nada. Depois que você cresce, você vê que é bobeira, né? É, tá ligado? Então, tipo, nunca deu nada, mas essa foi a maior briga, mano. Já tive várias outras razões pra ter briga, só que aquele bagulho que o Pedrão fala. Mano, você tá na paz. Você tá certo, eu tô na paz. Exatamente. Eu gosto disso. Mano, aquela coisa, tipo assim, esse bagulho de briga, eu acho, tem muito a ver com maturidade. Quanto mais tu vai amadurecendo, mais tu vai percebendo que esse bagulho de briga, esse bagulho de fazer algumas outras coisas, não convém mais com o que você precisa, tá ligado? Mãe, você me ensinou certinho. É a oi. É a oi. As suas responsabilidades, elas acabam mudando, tipo assim, com o tempo, tá ligado? O que você acha que, tipo assim, a história mudou em questão da sua maturidade, tipo assim, de ser um ser mais maduro, tá ligado? É bizarro, né, mano? Eu acho que não só comigo, mas a gente sente, né, mano? A evolução que a gente tem. Porque, por exemplo, hoje, mano, eu cheguei faz um pouco mais de dois anos que eu tô aqui. Cheguei um pouco antes do porco. Eu tô com 22, eu cheguei com 20. Mas eu tenho a impressão que a minha maturidade, mano, a minha mente tá além desses 22 anos. Você entende o que eu quero dizer? Eu evoluí muito, mano, seja em questão, seja por causa do trabalho ou por causa das das rotinas, das responsabilidades que eu tive que assumir aqui. E, mano, isso acrescenta muito na gente, velho. Tá com 22 anos, né, mano? Eu tô. Caralho. Pode pôr. Eu não fazia ideia da sua idade, mano. Acho que eu nunca tinha te perguntado isso, mano. Eu achei que você tinha 21, Zé. 21. E você? Eu não fazia ideia, mano. Nunca parei pensar com... Eu nem sabia que você tinha idade, Zé. É isso. O Zé tem dois. O Zé tem dois. Ele nunca mudou. É o Zé. Você só mudou o cabelo dele, Zé. É isso. Mas eu acho que cresceu muito na sua cidade. Sim, Zé. Eu evoluí muito. Eu evoluí muito. Não só... Maturidade, mas... Sim, sim. No geral, mano. No geral, a Austrália mudou o meu modo de pensar em relação, talvez, a dinheiro. Em relação às responsabilidades, a trabalho. Nas minhas relações, tudo. Foi muito importante pra mim. Austrália, pra eu crescer como pessoa, mano. Porque talvez... Eu sinto que eu... Eu precisava disso pra crescer como pessoa, mano. Às vezes eu sinto que eu era muito infantil. Eu não sei porque... Eu não sei se é porque depois que eu vim pra cá, o start eu tive que mudar. Ou se é porque eu realmente era muito infantil. Talvez, não sei. Eu acho que era o fato do que fazer, Zézinho. Por isso que as pessoas ficam assim, tá ligado? Eu juro por Deus, mas isso é real mesmo. Talvez, porque antes de eu vir, eu tava na faculdade. Eu fiz dois anos de turismo na UFSCar. Cala a boca. Na UFSCar, mano. Eu saí do ensino médio, eu fui pro UFSCar Direto, UFSCar Sorocaba. Eu fiz dois anos de turismo lá. Quantos anos de faculdade tem de turismo lá? São quatro anos. Quatro anos. E antes de vir, eu lembro que eu tava meio que infeliz, tava na mesmice. Eu tinha entrado ali numa rotina que não tava me deixando feliz, até porque a faculdade é muito a teoria, né? Assim como vocês até, a gente tava conversando, vocês tavam conversando no podcast do Porco, a faculdade é um bagulho do passado, né? Exatamente. Mas ok, a faculdade é muito teoria, mano. E eu tava me sentindo parado, a minha faculdade era integral lá, então eu não tinha tempo pra trabalho, eu não tinha dinheiro, eu tava sendo sustentado 100% pelos meus pais e não tava bom, mano. Não tava bom. E eu senti que eu precisava... E a vontade de intercâmbio já é uma coisa que já vem comigo desde pequeno e é um bagulho que eu sempre compartilhava com a minha mãe e a minha mãe sempre me apoiou, mano. E isso é muito interessante. Você se via falando inglês antes, mano? Não, eu lembro que quando eu era mais novo eu fiz um ano de inglês, eu não lembro o nome do curso agora, mas foda-se. E na real, até chegar aqui, esse curso faz muito tempo, então não me ajudou muito, né? Porque com os anos você esquece. Exato. É. Mas quando eu decidi... Eu não gostava de inglês, velho. Eu não gostava de inglês. Caralho. Mas eu sempre quis fazer um intercâmbio, isso é interessante. E quando eu cheguei aqui, mano, isso mudou. Porque eu comecei a gostar de inglês, eu comecei a gostar de aprender inglês. Porra, da hora. É. E fazer... Quando a gente chega, a gente tem que conciliar trabalho, escola todo dia de inglês. E é cansativo, é puxado. Mas ao mesmo tempo é muito bom, mano. Porque você... É diferente quando você tá fazendo outro tipo de curso, um vet aqui, quando você renova seu visto, e você não tá muito mais pelo curso, e sim pelo tempo, pela oportunidade de estar aqui, do que quando você tá fazendo inglês, que você realmente aproveita o curso. Mesmo que você esteja cansado, você tá aprendendo, você tá adquirindo, você tá crescendo. Tá ligado? Exato, mano. Exato. Porque, tipo assim, eu acho que quando tu... Tipo assim, tu cria uma relação, tipo assim, ah, vou realmente... Tipo assim, eu tô por mim mesmo, tá ligado? Eu tô fazendo um curso pra crescer, pra trabalhar, pra mudar de vida, tá ligado? É aí que o cara realmente vira a chave, tá ligado? Porque eu acho que o inglês é só o primeiro passo. Assim, agora eu sei falar inglês, depois daqui pra frente, filho, vai ser só marcha na boneca e o pai vai crescer na vida. Marcha na boneca. Marcha na boneca, bom bom, hein? Isso, Eric, de onde ele tirou isso aí, não sei. Eu não sei. Eu sei o que você quer dizer, Zé. Vamos se fuder vocês, então, mano. Eu gostei, Zé. Marcha na boneca. Mano, esse parque, nós bateu aí as famosas duas horas, Zezinho. Bateu duas horas, hein, mano? Bateu duas horas de bate-papo. Mano, não deu duas horas, o líquido também não vai ser duas horas, porque a gente deu break e tal. Não, mas vai ser por aí, tá ligado? Vocês querem falar sobre qualquer outra coisa? Uma hora e quarenta, com certeza deu. Zé, se tu quiser falar de mais qualquer outra coisa, pode puxar o assunto agora, mano. Eu não sei, mano, eu tô muito à vontade aqui. É, eu continuaria falando pra sempre, mano, mas eu vou editar depois, eu não quero me fuder, porque tem dois podcasts, não sou eu que vem vindo. É, faça eu falar, não sou eu que vou editar. Exato. Tem outra semana que eu vou editar. Por enquanto, por enquanto. Por enquanto, né? A gente começou o dia hoje o quê? Dez e meia? É, por aí. E o Peu, a gente começou nove da manhã. Sim. Não, mas eu acho... Zé, fez... Mas o que eu queria falar... É, fala alguma coisa que tu quer falar, rapaziada. Eu quero falar, sim, muita coisa. A gente pode responder as perguntas que tu quiser ainda. Não, é, mas duas ou três. Sim, sim, sim. Vamos responder as perguntas. Antes disso, eu queria falar, mano, diretamente pra vocês, mano, que eu tô muito feliz de tá fazendo parte disso aqui, mano. Fala aí, mano. Mano, é muito engraçado o quanto isso nos últimos dias tem mudado o meu dia-a-dia, mano. Até em questão de eu estar meio desanimado com a vida, meio desanimado com as minhas coisas, e vocês vieram com essa proposta de vocês, mano. E, mano, eu tô apoiando meus amigos, mas... E talvez eles não tenham noção disso, mas o que isso tá refletindo em mim é muito grande, mano. Ah, você é puta, mano. É muito grande, mano. Eu tô muito feliz, tá ligado? Mano, o cara que pegou uma hora e meia de busão pra vir aqui, pra ver nós falar as besteiras... Mano, vocês conseguem imaginar que tá... Não é à toa que eu tô aqui, mano. Exato. Eu tô apoiando meus amigos, mas em mim tá refletindo um bagulho muito bom. E eu não tô falando sobre viu, não tô falando sobre dinheiro, não, mano. Bagulho pessoal, tá ligado? Um bagulho, tipo, meio de psicológico, tá ligado? Aham. Que eu, ultimamente, não tava muito bem, mano. Isso aqui tem me deixado bem, mano. Que da hora, mano. Tá ligado? Mesmo que eu esteja ali atrás, foda-se, eu não quero tá aqui na frente, mano. Eu tô com meus amigos me divertindo, fazendo um bagulho que eu gosto, que vai refletir pra eles, que talvez reflita pra mim, mesmo que não reflita, eu tô muito bem aqui, tá fazendo bem, tá ligado? Eu precisava disso, e vocês que, sabendo ou não, eu precisava disso em algum momento, e isso chegou, e isso é muito bom. Muito doido, Zé. Muito doido, né? Eu fico muito feliz, tipo assim, em estar ajudando você, tipo assim, nessa questão. Mano, não é nem questão, tipo assim, mano, tu tá aqui, Zé, tu tá ajudando pra caralho, você não tem noção o qual é que você tá fazendo pra nós. Porque, mano, imagina nós dois fazendo isso aqui, mais as câmeras, mais as luzes, mais os cortes, tipo assim, mano, isso aqui é um puto de um trabalho, tá ligado? E, mano, Júpiter, você vai ser muito valorizado, tá ligado? Muito, mano. E não é porque o que você sabe, é muito mais pro que você tá fazendo, tá ligado? Pelotitude, mano. Isso vai mudar muito, tipo assim, a nossa carreira e a sua carreira também, pode ter certeza, Zé. Mesmo que isso aqui não funcione, outra coisa vai funcionar. É isso, a gente tá junto, né? Foda-se. E a gente tá junto, não importa o que aconteça, tá ligado? Eu fico muito feliz de você estar aqui, tá ligado? Eu lembro quando o Pedro, o Pedro não tá aqui, mas o Pedro uma vez me disse um bagulho, mano, eu jogo pelo meu time, tá ligado? Exato, mano. E, mano, esse bagulho entrou numa cabeça de um jeito absurdo, mano. E hoje em dia eu penso assim, mano, eu jogo pelo meu time, tá ligado? Doideira, mano. Eu quero que quem tá do meu lado esteja bem, mano. Isso é da hora, mano. E é isso, mano, eu jogo pelo meu time. Eu acabei de postar isso, Zé. Se meus meninos estão felizes, eu tô feliz. É isso, tá ligado? É isso, tá ligado? É por isso que a gente tá aqui, mano. Sobre isso. Pode ir, Paulo. É, beleza. Eu tô com umas perguntas aqui na minha frente, mano. Tô com umas duas ou três aí pra gente só terminar o podcast do jogo. Porra, aqui, né? Gravou duas horas de podcast. Eu te falei, ó, resta as perguntas aqui, mano. É, ué. Influencia a galera pra levar aí. Reza um pai nosso pra família cristã brasileira? Não. Como é ser filho do Vina? Não. Vocês curtem mais o Flow ou o Podpah? Eu, pessoalmente, gosto mais do Podpah. Eu, pessoalmente, gosto mais do Podpah também. Pela resenha. Acho uma resenha bem amigada. Eu acho que a resenha é mais a hora do Podpah do que do Flow. Mano, por mais que eu goste muito do Flow, Zé. Eu amo o Flow. Nossa, eu amo o Flow também, mas o Podpah... Não sei, João. Eu acho que a linguagem do Podpah chega mais na gente. Chega mais na gente. Pois, sim. Mas o Flow também é muito bom de conteúdo. Acho que eles estão bem... Sinceramente, eu acho que eles estão bem ali igualados. Que bom que tem os dois. Que bom que tem os dois, mano. Que bom que tem os dois. Exato. Então, os dois estão num balanço muito bom. Não tem muita pergunta, mas sucesso pra vocês, meus cria. Não sei quem é, mas esse aí. É o Macaé, é o Macaé. É o Macaé? Salve, Macaé! Salve, Macaé, caralho. Salve, Macaé. É a diferença de antes e depois do corona aqui, na Austrália. Tá. Antes o corona tava... Mano, o corona nunca foi tão mal assim aqui com o treino no Brasil. Com certeza não. Porque até agora a gente já teve... Tipo assim, ao total, desde que começou o corona até agora, teve 5 mil casos. A gente teve só duas ondas aqui, mano. É, teve duas ondinhas. Teve uma onda que acabou super rápido, assim, que foi quando começou o corona. Começou o corona, aí a gente tranquilizou, as baladas voltaram ao normal. Mas assim que as coisas começaram a voltar ao normal aqui... Apertou de novo. Apertou de novo. Então, tipo, não tá tendo muito, 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 muito caso como no Brasil, mas... Eles tão prevenindo mais do que esperando o pó quebrar e dar ruim pra parar. E eu acho, eu sou super a favor disso. Com certeza. Super a favor, mano. 100%. 100%. É melhor prevenir do que remediar. Com certeza, é essa a frase. E vamos lá, que tem outras perguntas aqui. É, tipo, tem até uma pergunta da tua amiga, mano. Qual que é o nome dela? Qual o nome dela, hein? Jennifer. Jennifer Klaroski. Salve, Jennifer. Muito obrigado por apoiar o podcast, mano. A Jenny mandou aqui, ó. Genial. Quando sai o próximo? É, o próximo... Agora. Mano, o próximo provavelmente... Jennifer. A gente já gravou dois hoje, provavelmente o próximo sai aí não mais do que depois de terça-feira. Vai sair o podcast em si, mas os cortes devem sair quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. A gente vai planejar. A gente não planejou ainda. Nessa primeira semana, realmente, gravando dois podcasts e postando dois podcasts com os cortes. Então, realmente, vai ser a semana nova pra gente. Eu acho que... Acho que mais ou menos, acho que segunda ou terça tem cortes do primeiro podcast com o Porco. Aham. E de quinta pra frente tem os cortes do João. Então, vai ser mais ou menos por aí. Ou o contrário. Salve, Jennifer. Salve, Jennifer. Salve, Jennifer. Obrigado pela pergunta. Todo mundo tá olhando a pergunta. Muito obrigado por estar aqui, mano. Muito obrigado. Vocês têm temas definidos pra começar a bate-papo nas gravações? Mano. É... Não. 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 Definitivamente não. A gente fala aí como é que você tá. Quando a gente vai ver, a gente tá falando de veganismo e esquete. A gente tá falando sobre tudo. Duas horas conversando, rapaz. Não tem nenhum tema definido pra começar. Isso aqui, mano. Minha menina, ela tá fazendo podcast. Ela sempre deixa o tema definido. Mano, eu... Acho que além de tema, a gente tem vontade, né, mano? É, eu acho que é muito mais do que o tema. É muito mais vontade. Eu acredito que, mano, eu ia perder o moleque resenha, tá ligado? E aí, junto a nós, assim, todo mundo quer conversar. Mano, nós não precisa ter um tema. Não precisa não. A gente é o tema, Zé. A gente é o tema. A gente é o tema. A gente se conhece, mano. A gente é o tema, mano. Então, o tema da gravação é a gente. E qual foi a importância de ir com um amigo pra Austrália, se a gente já respondeu? No podcast do Porquinho, se você não ouviu, tá lá. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima ou pra baixo aí, onde for, tá no YouTube, em algum lugar, no Spotify. Já dirigiram o carro aí? Precisa tirar outra carteira ou a CNH funciona? Ah, depende. Mano, essa daí eu devia ter feito com o Porquinho. Mas, já dirigi carro aqui. E a CNH brasileira, ela tem que estar traduzida, pelo menos... Pelo tradutor juramentado. É, por um tradutor juramentado. Não é o Google Tradutor tirar uma foto. Mas isso depende também. Se o policial for legal e se tiver com a sua carteira brasileira, pode ser que você escape. Se você não quiser dar a sorte ou o azar, você vai ter que fazer a tradução juramentada dela. E, mano, é um juiz, tá ligado? É um cara oficial. Mano, é 30 dólares. Vamos combinar. É. Não é nada pra ficar aqui. É melhor prevenir do que remediar. É, mano, traduz o bagulho e acabou os seus problemas. E vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. Mano, tem aquela pergunta lá daquela truta lá, mano. Que mandou pra nós aí. Não, você responde se quiser, mano. Eu vou até tirar o fone. Se você quiser. Não, não, não. Eu tô curioso, é por isso. Não, 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 Zé. É uma pergunta... Foi um tema... Foi provocativo. Esse foi de um tema anterior. Foi um tema bom. Ter graduação superior é importante, atrapalha ou ajuda? Mano, ter graduação... Não faz diferença. Não faz diferença nenhuma. Na Austrália. Ter resultado e... Pode fazer diferença se o que você faz, o que você gosta de fazer, tá dentro da lista das pessoas que podem ser... Que podem ser sponsoradas, que conseguem um visto de trabalho. Um skill visa. Um skill visa. Isso pode fazer diferença, mas daí parte do que você tá fazendo, parte da sua profissão, do que você é formada. E se você tá disposta ou disposto a passar por todos os processos pra conseguir chegar lá. Porque nem é porque você faz engenharia e tá na lista que você faz pra você conseguir. Não vai ser. Porque tu tem que falar inglês, tu tem que ter recomendação, tem que trabalhar com um cara que realmente quer, tipo, se você ter lá, tá ligado? É muito complicado. O inglês você tem que ter, você tem que fazer a prova de inglês e você tem que atingir o nível necessário pra que a sua profissão seja exercida lá, tem um certo nível pra cada profissão. Então, esse talvez seja o primeiro passo. Eu acho que é muito mais difícil você conseguir um inglês do que a faculdade em si. Você pode ter a faculdade se quiser, irmão. Se tu não falar inglês, se tu não tiver a nota necessária no IELTS pra exercer a sua profissão, você não vai conseguir, irmão. Essa é a real, mano. Se você não falar inglês, você vai se juntar ao time e vai vir pra laboragem. Exatamente, mano. É, então, mano, a resposta é não faz diferença, tá ligado? Não faz e faz, é isso, mano. É, a partir do seu princípio. Tudo depende de você e do que você quer. Depende do que você quer. Se você quiser trabalhar aqui, tá ligado? Com o que você quer, irmão, pode fazer diferença, tá ligado? Mas se você não quiser trabalhar com o que você quer, quer descobrir outra coisa, não faz diferença nenhuma. Porque se a gente quiser entrar numa faculdade, a gente entra. É só pagar. E também tem outras faculdades da Austrália que dá pra gente fazer de graça. Com certeza. A gente já vê umas paradas assim. Mas, mano, ter graduação ou não, mano, eu já vi cara graduado, já vi cara de todos os tipos aqui que estão fazendo obra como todo mundo aqui. Exato, mano. Tem cara graduado, tem cara com pós-graduação, com tudo aí que tá, mano, caigando o mesmo peso que eu, se não mais, tá ligado? Exato, exato. Então, a diferença que faz é nenhuma, só depende de você, o quanto você tá correndo atrás da parada e o que você tá fazendo pra que isso aconteça. Demorou? Bom. Eu acho que foi isso de perguntas por hoje. Eu acho que deu por hoje. Gravamos dois podcasts. Vocês, rapaziada, vão esperar a introduzir o máximo de conto possível. Espero que vocês tenham gostado desses dois podcasts que a gente gravou, tá ligado? E semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. E arrasta pra cima. Como é que é? Ah, o Instagram. E fala aí, seu Instagram é pra rapaziada, João? Mano, o Instagram de todo mundo tá sempre na descrição, firmeza? Então, mano, segue os caras lá na descrição, tá ligado? Os caras vieram aqui pra dar uma força, tá todo mundo, mano, de graça. Ninguém tá pagando, ninguém tá sendo pagado pra nada, mano. Ninguém tá ganhando nada aqui, tá ligado? Então, mano, vai lá, dá uma força pros caras. E qual que é o seu Instagram, João? Underline maschetop, né? Maschetop. Se lê maschetop, mas... Não, não, é maschetop que CH. Descrição, descrição. E é muito mais. Tá na descrição. E... Obrigado, mano. Obrigado, Léo, velho. Tô feliz de estar aqui falando. Muito obrigado, Zezinho. Tô muito feliz de estar ali atrás. Eu espero continuar ali atrás na medida do possível. Tô muito feliz. A gente tá muito feliz de ter você, de verdade. Pois é, muito obrigado por estar aqui, por estar fazendo com tudo com o Noir, tá ligado? Porque se não fosse você, você pode dar fé que o caminho ia ser extremamente mais difícil, mano. Muito obrigado por estar aqui, mano. Só agradeço por ter você aqui hoje, mano. É isso. É, mais uma vez, mano. Valeu, Pedrão, aí também, pela resenha. Tamo junto. Porquinho que tá aí ajudando as câmeras. E, mano, a gente tinha só mais uma pergunta aqui, mas, rapaziada, o cara perguntou o que a gente trampou. Pergunta que já se repetiu, tá nos podcasts anteriores, só você ver lá uma hora e vinte de podcast. Exato, arrasta pra cima. Tá sempre aí tudo na íntegra. Ou se não tá aqui, está lá no corte do sei lá. Então corre lá, tá tudo na descrição aqui. Instagram da galera, Instagram do podcast e os outros... Spotify, tudo na descrição. Spotify, tudo, 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 tudo. Qualquer dúvida, deixa o comentário lá embaixo, a gente vai estar respondendo. E muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença. Valeu, valeu por tudo, rapaziada. Valeu por tudo, rapaziada. Valeu por todos vocês que viram. Joãozinho, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Deixa o like, se inscreve no canal, manda pro teu pai, manda pra todo mundo. Ativa o sininho de notificações. Ativa o sininho. Não, pode... Mano, se inscreve no canal, dá like, pode ir pra... Mais uma vez, se você não tá inscrito, se inscreve no canal, tá ligado? Que, mano, vai ter vídeo aqui nesse canal toda semana com muito conteúdo pra vocês. E, mano, se você não tá seguindo mais uma vez, a culpa não é minha, você vai tá perdendo o melhor conteúdo da sua internet aqui no YouTube. Beleza? Então já se inscreve no canal, dá like no vídeo, favorito e comenta. Falou. Sei lá, podcast. Sei lá, podcast. É nóis. Falou. Fui.